Bom dia a todos, vamos dar início à 24ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério do Público do Trabalho. Eu agradeço a presença de todos os conselheiros, nosso corrigidor, doutor Maurício, nossa ouvidora, doutora Luísa, nossa vice-presidente da MPT, doutora Ana Cláudia, todos os servidores da casa, os colegas que nos assistem, uma palavra, nossa secretária. Primeira parte, expediente. Aprovação das atas da 23ª Sessão Ordinária e das 181 e 182 Sessões Extraordinárias. Alguma consideração com relação às atas? Aprovadas. Comunicados e proposições. Primeiramente, Sr. Presidente do Conselho. e sendo descomunicados, eu trago aqui o relato, muito breve, da nossa participação na conferência da OIT em Genebra. É uma participação bastante ativa e efetiva. O formato como nós participamos é um formato que eu confesso, vejo que há necessidade de nós alterarmos, nós somos observadores e como observadores o nosso papel é muito limitado na conferência. Mesmo assim, por meio dos contatos lá realizados, junto principalmente aos delegados da elegação brasileira, o representante do Ministério do Trabalho e os representantes da diplomacia, que hoje, no formato atual, são os que falam pelo governo brasileiro, naquele órgão, conseguimos ainda uma participação bastante significativa, principalmente nas discussões acerca das cadeias que, em razões produtivas, em razão da experiência que eu já tive, que eu já tinha tido em 2004, quando eu lá fui participar, na atualidade do Organismo Internacional do Conselho do Trabalho Bem, com a experiência recente que eu tive este ano, eu decidi pela criação da Assessoria Internacional do Ministério do Público do Trabalho. Sendo um membro, vai ser não, já foi designado, um membro para a função de assessor jurídica nacional, o Dr. Thiago Burjão, nosso padrão do Pernambar, que já tem experiências bastante interessantes na própria OIT, e além do contato com a OIT, também vou até ler aqui as funções que estão aqui na portaria, o artigo 1º da portaria 433, instituir a Assessoria Internacional do Ministério do Trabalho, com o objetivo de assessorar o Programa do Internacional do Trabalho, na articulação das agências vinculadas à Organização das Nações Unidas, ONU, em especial a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e os demais órgãos internacionais, os estados estragidos, os órgãos governamentais internos, as organizações não-governamentais e demais entidades afins. Sobre os assuntos de cooperação internacional, intercâmbio de informações e promoção e difusão de boas práticas. É uma lacuna que eu entendo que será bastante preenchida e executada pelo colega Thiago Mourjão, como já o início do trabalho dessa Assessoria Internacional desse intercâmbio, eu comunico ao Conselho que no início de agosto, eu irei a Lima, no Peru, no Escritório Internacional, no Escritório para as Américas, na América Latina, vem cair da Organização Internacional do Trabalho, vou levar um seminário para uma palestra com o Ministério do Trabalho e lá ensinaremos o sistema de cooperação do Ministério do Trabalho e Organização Internacional do Trabalho para a implementação de políticas de compensação para as comunidades pesadas na região. Também comunico que ontem assinei a portaria número 424, que se usou filha da Organização Regional do Trabalho, nas sedes das procuradorias de trabalho. Fiz uma ampla consulta ao colégio de procuradores, aos procuradores-chefes, depois de praticamente um mês de debates, duas reuniões com os procuradores-chefes, até que encontramos critérios objetivos para que pudéssemos, na medida do possível, atender as demandas das regionais. Obviamente, estamos longe o ideal para todas as regionais, até porque este próprio Conselho já aprovou o anteprojetivo com o Procurador da República para a criação de mais 88 carros de Procurador Regional do Trabalho. E como consequência, já dessa portaria de fixação de carros de Procurador Regional do Trabalho, ontem mesmo, eu já assinei o edital de remoção para os dois ofícios de Procurador Regional do Trabalho, de Porto Alegre e Belo Horizonte. Na terça-feira, está correndo o edital, após a remoção, caso haja remoção, as vagas permaneceram. Se restarem em procuradorias que estão aquém do número previsto na portaria, serão preenchidos pela promoção, pelas promoções, são duas vagas. Também comunico a postaria 1.439, também assinada ontem, que extinto o nome da Procuradoria Geral do Trabalho, que a Procuradoria seja o nosso trabalho, os projetos estratégicos e grupos de trabalho finalísticos vinculados nas coordenadorias nacionais e temáticas. Por quê? O Conselho Nacional estabeleceu uma nova forma de fazer os grupos de trabalho, os projetos estratégicos. Então as coordenadorias estão adequando já esses projetos, esses grupos de trabalho. eu creio que no máximo em uma semana, duas semanas, já poderemos recriar os trabalhos e os projetos estratégicos. Ficar de acordo com as determinações do Conselho Nacional do Ministério Público. Comunico também que o Conselho Nacional do Ministério Público, três coisas do agradecimento acerca de algumas determinações e recomendações feitas. que eu vou encaminhar aos professores, principalmente à professora Cristiana, que é relatória com todas as coordenadorias, como a coordenadoria do Conselho Nacional do Ministério Público. que os votos possam ser adequados e a gente possa reglamentar as matérias de acordo com o entendimento do Conselho Nacional do Ministério Público. São basicamente esses. Ah sim, só mais um comunicado. Na segunda-feira, foi a segunda maior coisa, não é o presidente. Terça. Muita? Não, não, na audiência pública terça-feira. Terça. Na terça-feira, eu participei da audiência pública no TST, como a Micoscúria representando o Ministério Público do Trabalho. Eu confesso que existe até uma dúvida, se a gente pode falar duas vezes, para que falar só uma. Foi o raciocínio que eu tive e nós pedimos que a gente ingressasse no feito, também como a Micoscúria. O colega Sandoval, coordenador da Corte de Igualdade, que iria fazer a manifestação junto ao TST, teve um problema. Eu não vou, eu vou para o Brasil, não pôde vir, eu fui lá representando a nossa instituição e fiz a manifestação de acordo, inclusive, com o que a própria Corte de Igualdade tinha preparado, como não poderia ser de outra maneira. Eu acho que eram esses os comunicados. É esses os comunicados. Prosseguindo na pauta, há comunicados da Secretaria do Conselho, foram disponibilizados na intranet, nada a destacar. Comunicados dos senhores conselheiros. Conselheiro Jefferson. Presidente, eu, não é bem um comunicado, mas eu estou fazendo um assunto aqui que peço uma ponderação de vossa excelência. Eu recebi no meu gabinete um expediente do senhor Felipe Garcia sobre a retirada das impressoras dos gabinetes ao fundamento de economia. O senhor me deixa preocupado porque eu acho que eu devia ter mais preservar a atividade de fim do Ministério Público, né? Eu não consigo enxergar uma economia desse montante ao substituir equipamentos, porque os equipamentos são novos, estão funcionando, né? E para compra de outros, para monocromáticos, para substituir. Ponderam a vossa excelência que se alguém está se excedendo no uso desse tipo de... Ele que seja feito um controle, mas não simplesmente retirado os gabinetes e, quer dizer, se prestigia aqui algumas... As com a PGE, a TOC, a DEPA, a SPA... E os gabinetes são tratados assim como se fosse um... Eu pondero a vossa excelência para analisar essa questão com mais... Cuidado que, por enquanto, eu vou fazer apenas a ponderação vossa excelência. Conselheira Ivana? Tem comunicado. Conselheira Ivana? Conselheiro Rogério? Eu sou presidente do Conselho de Evangelho de Conselheiros aqui em cumprimento. Essa reflexão também me veio quando eu li essa portaria. E... Venho observando que há colegas de São Mundo que têm um tratamento hiperbólico com relação à independência. Olham direto à Virgem Maria com esse pensamento independentista. E, nesses casos, por exemplo, a gente vê aqui e ali a administração tolher a nossa atividade a partir dessas pequenas coisas, mas são importantes. Tivemos uma luta e, por certo, o procurador-geral refluiu na decisão para que a gente tivesse o gabinete como a gente costuma trabalhar, como a gente otimiza. Enquanto a gente, eu só não pensei em não trazer porque examinei e vi que fica pelo menos uma impressora no gabinete do procurador-geral. Eu falei, bom, se eu precisar usar... Aliás, o procurador-geral mesmo, mandei o procurador-geral ir ao Conselho Nacional do Ministério Público para discutir essa questão sobre câmaras. E eu mandei o projeto que fiz, você chegou à vossa mão, destacando em vermelho, achei importante. Não era para ler tudo, era para ler só aquele ponto em que eles criavam o destaque à pretensa legislação. E já passo para outro ponto. Talvez esse colega que foi indicado, certamente, que pudesse também fazer uma articulação com as instituições internas. E assustou como o Conselho Nacional do Ministério Público interfere na nossa gestão de uma forma absurda. E aí, o Conselho falou que a doutora Sandra Leandro não podia ocupar... E como a gente sabe que ela não pode ocupar? Ela não pode fazer isso e mais coisas ainda. Tem pessoas talentosas, claro que não sou eu, mas ela é. O Conselho chega a essa conclusão. É um absurdo, meu amigo, com todo respeito. Questões que são de gestões que nós temos... Microfone, pô. Não, não, não. Para falar só no microfone. São questões importantes de gestão que nós precisamos ter um mínimo de espaço. Eu pensei agora na saída da Inglaterra. Qual é um dos reflexos da saída da Inglaterra? Vai se estudar se a comunidade europeia pode ter a ingerência que tem tido nos 27, agora 26 estados. Porque é uma ingerência... Eu fiquei abismado. Pode o Conselho Nacional entrar em aspectos tão detalhistas da nossa administração. Isso me assusta. Terceiro ponto. Eu recebi um processo que consta para o PST no dia 30 do 6. Mas, na verdade, eu estou no meu gabinete no dia 6. E eu uso aquele método, acho que até está no quadro de processo civil agora, novo, em que você deve fazer os processos de acordo com o Congresso. Acho que tem lá no capítulo do Tribunal, tem a impressão que tem essa... Mas que é um método usado em toda gerência de estoque. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Este processo entrou no dia 6 do meu gabinete. Só que na segunda-feira, senhor procurador-geral, a secretária da SBDI cobrou este processo. E que processo é esse? Nada mais, nada menos, que é primeiro o recurso repetitivo que vem ao Ministério Público. Primeiro, olha, para ter uma dimensão, contra a banca, a questão da repercussão do sábado como descansa no divisor. Uma matéria extremamente complexa. Teve audiência pública com escolas advogadas. Estevam Malé, ex-ministro... Muito bem. E a nova lei, ela diz... É mais ou menos assim a redação. Ultrapassado o prazo do Ministério Público, segue-se... Antigamente, nós tínhamos o processo físico. Tínhamos um certo ordeno arbitrário. E ficar com o processo, o Tribunal não podia dar continuidade. Consertado aqui. Agora, sobretudo com esta lei, ultrapassado o prazo do Ministério Público, que são de 15 dias, o juiz pode marcar... O Ministério Público não se manifestou no prazo. Muito bem. Eu só soube disto porque eu fui cobrado. Segunda-feira à tarde. E por quê? Sem nenhuma censura, porque isso é uma coisa nova. Conversando com a secretária da SBDI... É, nós tivemos problemas também. Ou seja, quando eu recebo o processo, não venho identificado o processo dessa natureza. Vem assim... É verdade, especial. Mas o especial que consta na nossa distribuição é um especial que é uma classificação interna que diz respeito ao processo de origem do Tribunal tem nada a ver com o especial com relação ao seu conteúdo. Qual é o conteúdo desse processo? Já expressei. São 200 sindicatos, 500 mil bancários, confederação, federação, tribunais regionais. Tem um envolvimento importantíssimo. O Ministério Público ia passar. Eu... Tudo que acontece errado no gabinete sou eu. Eu ia deixar passar esse processo porque não fui alertado. Então, a doutora... Espeço o nome dela. Você deve saber que a secretária da SBDI se prontificou a uma interlocução conosco destacar pelos desses processos. Já tem um outro. Já avisei lá embaixo a Claudinha que tem um outro processo também de recurso repetitivo. É isso que eu peço a vossa excelência. Que faça essa interlocução com a doutora que é a secretária da SBDI. Claro, com o pleno que pode... Que seja... Porque você pode ir para o pleno também. Tanto pode ser para a área especializada como para o pleno. Para fazer a interlocução e não deixar passar um processo dessa magnitude passar pelo Ministério Público sem uma manifestação ao pleno. Muito obrigado, senhor. Obrigado, professor Rogério. Conselheiro Gustavo. Perdão. Ah, não. Só um minutinho, se o senhor me permite. É que, embora a resolução do STJ seja exatamente a própria da nossa, lá eles... Não está na resolução deles, como não está na nossa, mas lá eles... É... Intimam eletronicamente o Ministério Público. Para esse caso. Então, talvez... Não está na resolução, nem nossa, nem deles. Mas lá eles fazem essa... Vamos dizer... Essa prática. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Conselheiro Gustavo. Obrigado. Presidente, eu também não tenho avisos, não. Mas dentro desse... Dessa questão de alertas... A respeito dessa... Dos cargos de procuradores regionais. Eu acho que isso pode... Tem potencial para criar a serema ao tempo da... Da promoção, especificamente. Quando se especificar qual vaga, onde estará a vaga a ser provida. Eu gostaria de alertar a vossa excelência, muito respeitosamente, Para não se descuidar daquela parte do ato do conjunto de fixação dos ofícios. Que eu, em princípio, embora não tenha estudado a questão a fundo, Eu acho que a refixação dos cargos vai ficar em se fixar os ofícios também. Tirar de um lugar para outro. Porque os ofícios foram fixados naquela primeira resolução. A fixação dos ofícios. Eu falei dos ofícios. Desculpa. Os ofícios. Mas eles tinham sido fixados naquela primeira. Mas como agora não há efeito prático, Porque vossa excelência fez, foi um geral para depois ir colocando quando vagarem. Porque não há intenção de vossa excelência transferir com os ocupantes. E como tem aquela resolução, eu acho que na hora de botar, Já tem aquela questão de passar pelo conselho. Se for tirar um ofício para ser provido vago de São Paulo, Aí vai botar no Rio e vai fazer a promoção para o Rio, Eu acho que tem que passar pelo conselho. É só nem estudar a fundo, mas para vossa excelência ter atenção na hora de... Na movimentação. Na movimentação. Porque eu acho que a fixação que vossa excelência fez foi uma ideia geral de como vai ficar o plano. Agora está fazendo a remoção para duas vagas que existem e não estão mudando de lugar. Se não houver interessados nessa vaga e for fazer a promoção para elas, eu acho que não tem problema. Mas se vossa excelência for tirar alguma dessas vagas para outro lugar, Eu acho que isso implica em tirar um ofício de procurador regional que está fixado, Vamos dizer, em Porto Alegre, para outro local. E aí eu acho que entraria aquela resolução. Só para meditar. Se tiver fundamento que não, também não tem. Só para... Porque eu acho que é a mesma questão dos ofícios de primeiro grau. É um tema... Acho que é bem interessante. Eu até me prendi muito nesse tema para editar a portaria. Mas eu até me valido a discussão que nós tivemos aqui no sentido de que quando esse Conselho decidiu que a atribuição do Procurador-Geral e um argumento, não lembro agora quem trouxe, era que a mudança de fixação de ofício era do Conselho. E foi dito aqui, e foi retirada essa decisão, que como ontem não existia nenhum ofício fixado, então começa a mudança que não seria mudança. Eu acho que não foi a decisão dessa. A decisão da gente, pelo que eu entendi... Vossa Excelência, quando fosse fazer a remoção dos ofícios, tirar de um lugar para outro, teria que ser iniciativa de Vossa Excelência. Vossa Excelência que diria, eu quero trocar da equipa, submeteria ao Conselho, o Conselho daria opinião e Vossa Excelência decidiria, porque no final a palavra é acepção. Mas só eu acho que teve aquela portaria primeira, que ali eu acho que fixou, porque ele coloca o ofício de Procurador Regional. O que eu acho que vai ficar incongruente é porque os ofícios de primeiro grau que a gente tirou temporariamente, embora temporariamente, a gente passou pelo Conselho. Porque se fosse esse o raciocínio não precisaria passar também, porque não estaria fixado. Seria mais ainda porque estava vago, né? E agora é isso. Como tem esse potencial? Eu acho que tem um potencial dessa questão ser judicializada. Por exemplo, na hora de uma promoção por antiguidade, que será a primeira vez que o colega será promovido para regional, para refletir, também não estou dizendo que está certo, mas só para refletir, nem para discutir agora, Vossa Excelência achará o caminho mais certo. Não, eu até não estou... Eu acho que a portaria está perfeita, até agora está perfeita, mas na hora da implementação é para refletir. Perfeito. Não estou fazendo nenhum... Não, agradeço. Só para essa preocupação que eu tive. Obrigado. Gustavo, eu ia pedir uma parte. Sim, por favor. Aproveitando esse momento da fixação dos ofícios, eu peço também a Vossa Excelência que reveja o que foi fixado na primeira fixação de ofício, vou falar em termos aqui da Procuradoria-Geral, que na época, com todo respeito, mas que discordo integralmente, o Procurador-Geral da época... Já está sendo feito isso. Já está sendo feito. Isso é o primeiro ofício número um e dois para o Procurador-Geral e o vice, de forma equivocada, né? Porque a primeira fixação... Já está sendo... É, isso aí... Por que que ainda não saiu? Porque com essa movimentação que teve, deslocamento provisório, algumas regionais alteraram a nomenclatura. Por exemplo, vamos supor, agora eu não tenho certeza do nome, então vou usar só um exemplo hipotético aqui. Digamos que tivesse sido transferida provisoriamente a PTM, os ofícios da PTM de Anápolis para Goiânia, em vez de ficar, primeiro ofício da PTM de Anápolis, deslocado provisoriamente em Goiânia, eles alteraram, criaram um novo em Goiânia. Então, isso aí nós estamos tendo que rever todos para poder fazer a correção da portaria correção não, atualização, né? Perdão, da portaria 673, se eu não me engano, que foi essa que teria fixado os ofícios. Até depois que eu vou gravar pelos comunicados, eu vou fazer uma proposta dentro do que o conselheiro Gustavo falou, que é muito importante também. É, conselheira Cristina Bruninha. Sem comunicados. Conselheira Sandra Lia. Sem comunicados, senhor presidente. Conselheiro Manuel Jorge. Senhor presidente, eminentes conselheiros, senhora vice-presidente da MPP, Ana Cláudia, colegas que estão presentes aqui, servidores. de modo semelhante, senhor presidente. Tive a oportunidade de participar da audiência pública no Tribunal Superior do Trabalho, com decorrência de indicação feita pelo conselheiro Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais do Colendo, Conselho Nacional do Ministério Público. Após 25 anos de atuação ininterrupta no Ministério Público do Trabalho e atuando notadamente em casos dos quais se observava a prática de atos discriminatórios do momento da contratação, fui honrosamente contemplado por sua excelência, indicando alguém especialista no tema para tratar de um tema evidentemente cercado de bastante controvérsia como foi esse relacionado à exigência de certidão de antecedentes criminais no momento pré-admissional. Também, senhor presidente, eu gostaria de destacar, ainda com relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, um pequeno trecho do relatório que foi aprovado à unanimidade por aquele conselho daquele conselho e que trata da Câmara de Coordenação e Revisão. Peço licença para referir esta passagem do relatório segundo a qual, aspas, foram constatados pela equipe de inspeção limites fáticos ao efetivo exercício das atividades de coordenação e integração pela Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, haja vista que tais atividades têm sido, na práxis institucional, desempenhadas no âmbito das coordenadorias nacionais, as quais, por sua vez, encontram-se vinculadas diretamente ao gabinete do Procurador-Geral do Trabalho. Em evento político-institucional do qual participei em 2015, referir o que defendia e o tempo passou e continuo defendendo a desvinculação das coordenadorias nacionais temáticas do gabinete do Procurador-Geral do Trabalho. As coordenadorias devem estar vinculadas à Câmara de Coordenação e Revisão, como a propósito, era o voto originário de sua excelência, a Conselheira Cristina Brasiliana. Voto ao qual eu aderia e acompanhava integralmente. As coordenadorias nacionais temáticas, com esse modelo, elas não desempenharão o seu papel. É um modelo que se esgotou, um modelo que se exalou e que em bom tempo o Conselho Nacional do Ministério Público refere à necessidade, agora sim, é o Conselho Nacional do Ministério Público que o faz. Reinventa as coordenadorias nacionais temáticas. A reinvenção veio de fora, quando essa reinvenção poderia ter por protagonista o próprio Procurador-Geral do Trabalho. E por último, Sr. Presidente, eu gostaria de me agregar às preocupações aqui expressas pelo Conselheiro e Gustavo Hernani, no tocante, a fixação de Procurador Regional. Compreendo, em primeiro lugar, como receita que já tinha no ano passado, que continua a existir, já agora consolidado a partir de um estudo que fiz a respeito desse tema. Compreendo que essa fixação de cargos de Procurador Regional, do âmbito do Ministério Público do Trabalho, era completamente dispensável. Nós não precisamos desta disciplina por simetria ao que acontece no Ministério Público do Ministério Público Federal. Simplesmente porque os Procuradores da República não podem oficiar perante os Tribunais Regionais Federais, ao passo que os Procuradores do Trabalho, por expensar referência no artigo 112 da Lei Complementar nº 75, podem sim funcionar no primeiro grau e podem sim funcionar perante os Tribunais Regionais do Trabalho. Além disso, me preocupa ainda a existência de duas questões. Uma vez fixado o ofício dos Procuradores Regionais em dadas regionais, haveria consequentemente a necessidade de todos aqueles mais antigos que acordaram a promoção de se deslocarem para essas regionais que tiveram esses cargos destinados através da portaria editada por V. Exª. É um procedimento, data máxima vênia, que pela via oblíqua termina vulnerando o princípio imorredor e sublime da antiguidade do Ministério Público do Trabalho. Colegas que estão aguardando a promoção há décadas, agora com a edição da portaria de V. Exª. Serão obrigados ao deslocamento de suas regionais se quiserem acessar esta promoção. Além do que, Sr. Presidente? Peço venha, mas esta é uma conclusão que decorre de estudo que fiz. Portaria não é veículo normativo adequado para tratar desta fixação. Se a lei complementar fixa esta determinação através do artigo 112, 110 no âmbito do Ministério Público do Trabalho, não poderia um ato administrativo encerrado numa portaria disciplinar tema que somente através de lei poderia ser regulamentado. Por essa razão, creio que, mais do que controvérsias, a portaria de V. Exª pode ensejar um verdadeiro recurso ao Poder Judiciário em face da data máxima vênia e legalidade que ela ostenta. São essas e apenas essas e singelas considerações que gostaria de fazer. Conselheira Cristina Nobre. Sem comunicar. Conselheiro Ricardo. Não tinha comunicado não, mas estou vendo aqui o relatório do CNMP e me preocupa que é a observação sobre a CCR. Eu sou relator da proposta de resolução de subcâmaras. Eu acho que vamos ter que rever também pelo que está aqui, já que os projetos foram cancelados. Se a gente vai observar rigorosamente isso aqui... Inclusive foi retirado, eu até pedi agora para pegar a explicação do que nós solicitamos para o Corregedor. Para fazer a leitura aqui, eu vou passar para V. Exª como ele entende efetivamente a questão. É o Ricardo. E eu das coordenadorias da Cristina. É a Cristina Brasileira. Eu também queria me associar a isso aí. Eu acho que seria o caso de ir para a CRJ. Inclusive a CRJ fez uma comissão de estudo de recurso. Eu também me associo a todas as preocupações aí já externadas, inclusive com essa atuação que me preocupa demais, né? Desculpa, eu não tenho perguntas aí. Presidente, não sou advogado do Procurador-Geral da República. O trabalho deve ser advogado e advogadista, advogadista mesmo. Pode ser, mas, de fato, é preciso fazer uma correção histórica. Há cinco ou seis anos, formadei um projeto, o que era relator, não de abeludo, para a Câmara e ficou lá. Não se resolveu. Cinco ou seis anos estabelecendo uma articulação entre a Câmara de Coordenação e as Câmaras Setorias. Esse regimento, essa proposta está pronta e já foi encaminhada. Seis anos. Então, criticar outros, me parece que é excessivo. Seis anos que eu mandei esse projeto. A proposta se encontra neste Conselho, pronta, pronta. A proposta é regimento da Câmara. Eu queria fazer uma crítica. Lá levou seis anos. Eu não estava lá seis anos. Então, temos que repartir por todos. Então, não é o Procurador-Geral. Seis anos. O que mais? Mas, salvo engano, eu sequer achei despiciente que venha do gabinete que eles fiquem vinculados. Porque a minha vinculação é uma vinculação técnica. Isso era importante. E só fiz isso porque eu ouvi outros conselhos aqui. Otávio Brito, o dele. Nosso querido Crepela. Dizem, olha, as camas estão socas. Por isso, indiquei nesse sentido de que articular a cama de coordenação faz com as coordenadoras termais. Comunicados da Corrigidoria, né? Sim, Comunicados da Corrigidoria. Comunicados da Ouvidoria, né? Ouvidoria. Ouvidoria. Sem Comunicados. A NPT. A NPT. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Primeiro, quero manifestar aqui a minha alegria de fazer parte desse colegiado aqui pela primeira vez como vice-presidente da Associação Nacional de Procuradoras de Trabalho. E quero fazer um breve comunicado aqui. Só dizer que, nesse momento, nosso presidente, Angelo Fabiano, se encontra lá no Congresso Nacional, participando da audiência pública na CCJ do Senado sobre a TEC 47, Procurador de Estudimento Constitucional 47 de 2011, que trata da formação de lista tríplice para a eleição do Procurador-Geral da República entre membros da NPT. Então, o nosso presidente está lá defendendo uma posição e uma proposta que busca a democratização da gestão do NPU. Então, nessa linha que ele está defendendo na proposta. Obrigado. Obrigado. Só alguns conhecimentos. Conselho Jefferson, vou ver aqui com o pessoal da TI essa questão das impressoras. A orientação, em razão do alto custo dos tôneres coloridos, principalmente, é muito caro. Foi de a gente só ter os tôneres monocromáticos. Se houver necessidade de impressão colorida, como o conselheiro Rogério, muito bem lembrado aqui. E, obviamente, os demais óbvios vão poder imprimir sem problema nenhum. E nós tínhamos acesso, tinha um debinente com quatro impressoras. Mas, aí, vamos deixar uma impressora. Uma é mais do que necessário. Exatamente. Eu vou analisar junto com os demais, junto com o corpo técnico e dou um retorno à vossa excelência. Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. O que era só nesse sentido de manter? Porque, principalmente, assim, nessas resoluções que a gente, às vezes, tem que destacar na linha do conselheiro Jefferson. É uma questão, assim, de maneiras, manifestações que o conselheiro Rogério tem muito um pouco... Com relação ao que o conselheiro Gustavo colocou, acho que, realmente, é atribuição da CRJ. Isso seria interessante fazer, Jess Link, os processos de 20 e 11. Com relação ao que o conselheiro Gustavo colocou, de fato, não vai ter, pelo menos, imediatamente, o problema nesta remoção agora e na promoção, porque as duas vagas que surgiram, que existem hoje, de procurador regional, estão em procuradorias regionais, que estão abaixo do previsto. Mas existe uma possibilidade de algum procurador regional, de uma procuradoria que está acima, pedir a remoção. Aí nós teríamos que pegar essa vaga que surgir, por exemplo, vamos supor que seja de Curitiba, fazer o deslocamento dela. Então, nós temos uma questão aí que é a necessidade dessa promoção sair, de fato, para possibilitar a posse de todos os colegas, todos os futuros colegas aprovados no concurso. Então, eu vou solicitar agora aqui esse conselho para essas duas vagas, caso haja na hipótese de haver a vacância de uma vaga de procurador regional de trabalho, de um ofício de procurador regional de trabalho, em procuradoria, que esteja acima dos números aqui colocados, que autorize, nesta situação, já o deslocamento, porque a próxima sessão é só no final de agosto. Então, eu gostaria de solicitar a autorização do conselho para que a gente já faça, caso haja a vacância de um ofício de uma procuradoria que esteja acima. Eu gostaria de já solicitar aqui desse conselho essa autorização, em caráter precário, até para que a gente possa aprofundar as discussões sobre esse tema. Estou de acordo. Alguém discorda? Então, fica já autorizado que o procurador-geral de trabalho, caso haja a vacância de um ofício decorrente da remoção do edital número 11, de 29 de junho, fica autorizado a fazer o deslocamento definitivo dos ofícios, conforme o permiso da portaria 434, de 2018. Com relação às ponderações do conselheiro Manuel Jorge, obviamente eu não vou aqui entrar em discussões sobre o ponto de vista acadêmico, que o vossa senhora disse que fez estudos etc., porque não são nem um momento adequado. E eu penso que, obviamente, cada um tem seus pontos de vista e temos que defender os pontos de vista, ainda bem que temos pontos de vista diferentes. Eu só gostaria de esclarecer que este mesmo conselho, nos processos 2.00.000.003719.2014, 2.500.007915.2014, Em ambos, determinou-se a atribuição do procurador-geral, a distribuição e a fixação dos cargos de procurador regional do trabalho. Ou seja, a atribuição para editar esta portaria foi prevista por este próprio Conselho Superior. E, da mesma forma, ocorre no Ministério Público Federal. As vagas lá são definidas e são fixadas por portaria do procurador-geral da República. Então, nós estamos usando o mesmo parâmetro. E, inclusive, eu estou também atendendo a determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, que determinou a fixação das vagas de procurador regional do trabalho. Eu acho que essas determinações a gente tem que cumprir todas, e não só as que interessam a nós. E, assim, eu tenho me pautado na administração. E eu gostaria até, a propósito, de trazer aqui o esclarecimento feito pelo Conselho Nacional Conselho Nacional com relação ao item lido pelo Conselheiro Manoel Jorge. Está aqui, foi assinado no dia 28 de junho. É, não sei se foi o Conselheiro Claudio Henrique Portela, do Rego. Em pedido de retificação, a título de esclarecimento, destaco que a interpretação mais concentrânea dos dispositivos referidos na Lei Complementar 7593 é a de que a OPGT compete a coordenação geral das atividades do MPT, haja vista a hierarquia administrativa e posição de centralidade de tal autoridade na definição das políticas institucionais. Mas a Orgão Colegiado CCR compete a coordenação das atividades finalísticas. Por esse motivo, a determinação é no sentido de que, na reglamentação das coordenadorias nacionais, o Procurador-Geral e os integrantes do Conselho Superior, velem pela preservação da autonomia da CCR, notadamente, quanto ao exercício de suas funções de coordenação e integração da atividade finalística, de modo a evitar que tais atribuições sejam usurpadas pelas coordenadorias nacionais. Aí eu cito aqui também determinação semelhante ao Ministério Público Militar. Eu vou repassar isso aqui aos relatores e aos demais conselheiros que tiverem interesse também na divulgação do relatório. E até esclareço que, conversando com o Corregedor Nacional, o Conselheiro Cláudio Portela, que, à primeira vista, sugeriu que nós criássemos mais câmaras, e eu coloquei a nossa previsão legal, que só fala em uma câmara, ele até conferiu na lei complementar, e até assustou, falou, bom, vocês deixaram passar isso na... Quando a lei foi feita, foi bem aí, já não é com a gente. Nós colocamos algumas possibilidades, uma das possibilidades colocadas por ele, que ele entende que é a mais correta, seria a criação disso, com o formato das câmaras, o formato de composição das câmaras previstas para o MPF, para o MPDFT, ou seja, dois integrantes indicados pelo Conselho e um coordenador indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho. Uma possibilidade a ser discutida aqui também. Até porque a intenção, como bem colocado aqui, é que haja um trabalho integrado das coordenadorias, com as câmaras, e a definição das prioridades institucionais pelo Procurador-Geral do Trabalho, que é o que ficou aqui definido. Ele até brincou e falou, se eu mando alguém coordenar, eu tenho que falar o que ele tem que coordenar. E não a pessoa. Coordenar, ela vai tirar da cabeça dela o que ela tem que fazer. Mas isso aí será discutido no Conselho. Eu só fiz questão de trazer aqui os esclarecimentos, porque vão interferir diretamente na discussão das duas resoluções que estão aqui, e até também do regimento interno da CFR. Posso falar, se me permite uma parte? Sei que está alongando muito os avisos que não é o local, mas também para referendar o que a Vossa Excelência disse nesse sentido, porque ficou parecendo que o Conselho Nacional, pela primeira vez no mundo, se preocupou com essa desconexão entre Câmara e Coordenadoria. Isso tem sido a preocupação desse Conselho há vários anos. Lembro até que eu dei um voto aqui, que foi muito combatido. Fiquei até feliz de ter passado a resolução do Conselho, só apenas por isso. Porque eu acho que o próprio nosso representante lá, o doutor Otávio, eu fui muito combatido pelo doutor Otávio na ocasião daquele voto, em que esse Conselho aprovava projetos nacionais, e eu votei falando até se tinha um projeto nacional que entrou aqui em março, e a gente estava votando em agosto e pedindo previdência para ver se aprovava um projeto que ia começar em abril. Aí eu falei, não é função desse Conselho aprovar o projeto nacional. Isso não é função do Procurador-Geral, ou função da Câmara, que são quem coordena essa vez. Agora, eu acho que o problema maior das coordenadorias, só para botar isso, é porque a coordenadoria faz mais do que coordenar. Nas coordenadorias que a gente tem, a gente mistura com elas as questões de própria execução. Se a gente tivesse uma lava-jato aqui na Procuradoria, teria começado uma coordenadoria. E ninguém vai estar discutindo que a lava-jato lá tinha que ser da Câmara. Então, o nosso problema é que a gente põe muita coisa na coordenadoria, não é só a coordenação que ela faz. Ela está um leque muito grande de atribuições que não são. Ela tem muita atribuição que é a delegação direta do Procurador-Geral, e por isso que é difícil regulamentar. Só essa questão. E até uma coisa que nós temos que definir também, porque o Conselho determinou, tem um congelador, que membros da Administração Superior não devem compor a CCR. Até eu fiz essa pergunta, porque quem me lembra nunca teve nenhum membro da Administração Superior. E considera-se Conselho Superior a Administração Superior? Se a gente entende que os homens superiores, o Conselho está dentro, consideraria. Até eu tenho um entendimento muito antigo, da época que a colega Vera Reis, foi que eu votei pela incompatibilidade das funções. Agora se trata de uma determinação do Conselho Nacional. Então, até esse é o clérice, nós temos também que discutir sobre a matéria. Sim, se pode, se vai fazer o comandante. Então, vamos lá. Presidente, é só complementar. Eu queria, já que foi falado do recurso repetitivo, eu já fiz essa sugestão e queria deixar oficialmente registrado aqui no Conselho, é que se oficie o presidente do Tribunal Superior do Trabalho, porque logo que veio a reforma da Série T, pela Lei 13.015, o TSP baixou um ato 491, dizendo que era a faculdade do relator encaminhar o feito, no caso de recursos repetitivos, ao Ministério Público. Esse ato foi revogado pela Instrução Normativa 38, que mantém a mesma faculdade. Foi feita uma interpretação que esvazia a atuação do Ministério Público, como curso LED, além de prever a intervenção obrigatória. Então, assim, para oficial, para exigir, mas nem assim pedir, é exigir que seja respeitada a lei, não TSP, tire da cabeça, uma interpretação que pode dizer o que o Ministério Público vai fazer e o que não vai fazer. Então, assim, eu acho que é uma questão de marcar posição mesmo e colocar a ordem de, ainda que se faça essa interpretação, o Ministério Público tem interesse em manifestar em todos os casos de recursos repetitivos. Essa é a questão da faculdade de obrigatoriedade. Eu já venho conversando desde que foi editado a Instrução Normativa com o Presidente do ST, com os próprios ministros, que na sua grande maioria reconhecem que houve um erro. Hoje existe uma questão política lá, que é a ADI, ajuizada pela Anamatra, que inclusive o colega Helder, que está fazendo o parecer, que o Procurador-Geral da República que vai apresentar perante o Conselho, e essa matéria será tratada no parecer também. Então, isso aí nós estamos fazendo, ainda que a gente rupe no Supremo. Mas, tenho certeza, Conselho Ricardo e todos os demais, que a administração está atenta a isso e tentando de todas as formas atacar essa violação legal que foi perpetrada com relação à nossa intervenção nos processos de recurso repetitivo. O processo de recurso repetitivo está certo. É. É uma nomenclatura. Acabou os comunicados. Senhor Presidente, só queria fazer uma sugestão ao colegiado para ressaltar que hoje é a primeira sessão da nossa vice-presidente na qualidade de vice-presidente da NPT aqui neste colegiado. Então, queria fazer essa sugestão, se todos subscrevem os parabéns por isso, as felicitações por isso. Eu agradeço de todos, né? Com certeza. Abrilhantando a nossa sessão. Então, agora iniciamos a segunda parte, a bando do dia. Eu queria pedir, compreensão dos colegas, pedir a inversão da pauta, que tem a aprovação da nossa proposta orçamentária, porque está aqui o corpo técnico da administração, item 33 da pauta. Para que seja prestado um pequeno esclarecimento e, claro, qualquer dúvida seja retirada. Podemos fazer essa inversão? Então, por favor. Item 33 da pauta. Proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho para o exercício de 2017, orçamento fiscal e Seguridade Social. Eu solicito ao diretor-geral, o doutor Leomar, que faça uma pequena explanação sobre a proposta. Conselheiro, Essa é uma atividade relativamente protocolar, principalmente considerando as prováveis e inevitáveis dificuldades que teremos no orçamento do próximo ano. A gente fez uma previsão bastante generosa em relação aos nossos anseios, mas a gente sabe que haverá grande dificuldade, principalmente se for aprovada essa PEC que o Executivo está trabalhando politicamente para viabilizar, que deve impor um limite de gastos com sistema de autocontrole em relação aos poderes e também ao Ministério Público, de modo que o crescimento da despesa fica limitado ao executado mais à inflação. E isso é bastante preocupante, porque se nós tivermos qualquer crescimento em alguma rubrica, vai ter que haver uma compensação no próprio orçamento, no caso do Ministério Público. Vai ficar um jogo de cobertor curto mesmo. Então, isso preocupa bastante, ainda está na fase, eles estão tentando viabilizar politicamente essa PEC e isso é fonte de grande preocupação. Mas específica, então a gente fez a projeção do provimento de todos os cargos, que a gente sabe que nós temos um grande número de cargos e funções de servidores que não estão providos. O projeto da Lei Orçamentária de 2017 repete o de 2016, excluindo o anexo quinto, que é uma coisa que ninguém nem sabia que existia e passou a ser quase que de conversa cotidiana, saber que o anexo quinto foi zerado. Ele veda o ingresso de qualquer servidor e membro no Serviço Público Federal, com exceção de medidas pontuais em que houve autorização, como foi o caso da Justiça Eleitoral. Agora, o Procurador-Geral da República, numa negociação direta com o Presidente da República, conseguiu uma autorização para posse de membros no mês de novembro. e fora isso, em princípio, só é possível o ingresso de membros, servidores, servidor, lá do senso, no Serviço Público Federal, nas hipóteses de vacância em que a reposição não impõe a ônus adicional. Quer dizer, nem na hipótese de falecimento é possível repor, porque, em regra, ficam dependentes. Então, é basicamente essas hipóteses que nós temos tido como membros que são eleitos e acabam nomeados para o quinto, porque eles se desligam da nossa folha de pagamento e passam para o judiciário. E a hipótese de servidor que presta outro concurso, são muito restritas as possibilidades de nomeação. Isso nos preocupa muito. Isso deve ter um reflexo bastante grave em relação às possibilidades de manutenção do plano assist, por exemplo. Porque o plano assist tem um cálculo atuarial que a sua manutenção demanda um volume de contribuição de pessoas numa faixa etária mais jovem que contribuem num sistema de solidariedade para bancar aqueles que estão na faixa que normalmente usam mais, que são de idade mais avançada. Na medida em que a gente tem uma vedação ao ingresso e ainda levantou a idade da aposentadoria compulsória, a gente tende a ter um problema para frente. Mas o que importa, especificamente em relação à nossa proposta, as novidades fundamentais, a gente só tinha uma rubrica. A rubrica de pessoal, ela compõe toda a do MPU, que é gerida pela PGR, e o MPT tinha todas as suas despesas concentradas na rubrica que é a defesa da ordem jurídica. Então, isso no presente, no exercício de 2016, causou um grande problema quando a gente tentou conseguir emendas, porque a gente só tinha essa rubrica para trabalhar. Então, a gente tem restrição em algumas comissões e isso foi um impeditivo. Nós estamos criando mais duas rubricas. Uma para a modernização, que nos abre a possibilidade de emendas, principalmente para questões de TI. Embora o valor previsto não seja grande, ele abre a porta para depois a gente tentar trabalhar no Congresso algumas emendas. E nós criamos uma outra, que se chama, com o nome de Fortalecimento da Cultura do Trabalho, do Trabalhador, que também abre uma porta para se conseguir emendas. Nós conseguimos, nesse ano, na Comissão de Cultura, uma emenda e foi uma dificuldade, porque a gente não tinha essa previsão. E aqui teve um grande apoio do colega Balazeiro, da Bahia. Mas, assim, foi muito difícil de viabilizar, na técnica legislativa orçamentária, a destinação desse recurso pela ausência de uma rubrica própria. Então, nós vamos trabalhar com três. E o resto é meio protocolar, mas, havendo necessidade de algum esclarecimento, estamos aí. Obrigado. Muito obrigado, doutor Leomar. Como o conselheiro Gilles Fassoni costuma dizer, isso aqui é uma carta de intenções. É o que a gente consideraria o ideal, mas a gente sabe que, quando sai do Ministério do Planejamento, a piloa, já vem um corte violento. No ano passado, o corte foi da ordem de 41% da nossa proposta. Então, é uma mera carta de intenções. Com relação à proposta, eu distribuí na semana passada, gostaria de saber se alguém queria fazer alguma consideração, alguém tem alguma proposta? É só uma dúvida, mais curiosidade mesmo. é que eu vi que no relatório do conselho falava alguma coisa do orçamento da coordenadoria de trabalho escravo. Uma vez eu perguntei até para o Egito como é que tinha. Ele explicou que uma vez tinham botado e continua sempre. Aí eu não entendi. Parece que na resolução das coordenadorias se também tinha alguma coisa de fazer orçamento para ela, não sei exatamente na primeira, eu não sei. Eu não entendi direito se isso vai prosseguir e a tendência é aumentar. Ou se tem alguma coisa, ou se vai continuar só nessa, ou se o conselho também, quem que o conselho levantou disso, que eu fiquei em dúvida só nisso. Dentro da nossa grande rubrica, que é a defesa, existe uma linha específica para a Conaete. A tendência, até pelo que foi feito esse ano, que parte dos recursos destinados a diárias e passagens, até para facilitar a gestão disso, que estava muito complexo, num quadro de restrição, é que a administração elegesse o que é prioridade, e o que não é. Foi feito um estudo com base na execução dos anos anteriores e se destinou limites de utilização para as coordenadorias e elas elegem atuações prioritárias. A tendência é que elas sejam transformadas, se funcionar bem, dependendo da regulamentação, em unidades gestoras. Isso já acontece no MPF. As câmaras são unidades gestoras, alguns projetos são unidades gestoras, que facilita o desenvolvimento das atividades. E no caso da Conaete, essa observação do CNP, é um esclarecimento quanto a metas e resultados das ações. Nós vamos ter que nos acostumar com um sistema de que isso seja tudo transparente, que fique acessível, inclusive eles são explícitos quanto a que se utilize em uma linguagem compreensível e que seja publicado. Cada projeto, cada iniciativa, qual é a meta, qual foi o custo, custo-benefício de cada ação. É prestar contas. Até sobre isso, é uma questão que eu sempre me debati muito, sempre falei muito, que é a questão da transparência nos projetos, nas forças-tarefas, desde 2000, quando ainda não tinha nem coordenadoria, trabalho portuário, que eu comecei a lidar com a matéria, que eu sempre, todos os deslocamentos, eu faço relatório. Na verdade, o que o Conselho Nacional pediu foi isso. Ele quer saber, esses gastos de diária, passagem, o resultado disso. Inclusive, foi aberto um PCA no Conselho Nacional do Ministério Público para apurar justamente os gastos feitos nos últimos anos. E a partir do momento em que nós assumimos a gestão, essa determinação já foi feita de relatórios com resultados e está sendo cumprida. Inclusive, agora, nós tivemos agora o informativo Coordenadas, que já saiu uma ou duas edições, não sei, onde tem, inclusive, um link para todos os relatórios de deslocamentos feitos em forças-tarefas, etc. Na verdade, é tornar transparente esse gasto. O senhor Manoel, Jorge? Sr. Presidente, apenas uma informação que eu gostaria de obter. diante do quadro de escassez em passe das diárias e passagem, se houve pedido de suplementação e se há algum sinal positivo vindo da sova, se há alguma coisa em particular. É isso que eu quero dizer. Não. O que houve é que a gente continua o orçamento numa situação bastante delicada. A gente está falando numa grande cooperação dos procuradores-chefes e dos colegas nas unidades num esforço para se racionalizar e chegar ao final do ano funcionando de forma minimamente satisfatória. A gente sabe de notícias de uma série de tribunais que estão anunciando que talvez em agosto ou outubro ou setembro não tenha mais condição de pagar a luz ou não tenha mais condição nem de abrir as portas. Então, a gente procurou racionalizar de forma bastante severa a execução para garantir que se chegue ao final do exercício. A PGT fez um sacrifício bastante forte nesse sentido também e a gente, principalmente na renegociação do prédio lá do Parque Cidade, a gente conseguiu ser eximido de algumas despesas no final que seriam pesadas. Esse saldo foi revertido conforme comunicado para os procuradores-chefes na semana passada, dia 22, foi revertido para as regionais. Foi dobrado o valor mensal de repasse a partir do mês de julho. E foi eleita essa medida porque trata-se de uma parcela que ela não é continuada, ela eventualmente pode ser revista. Se a gente tiver alguma surpresa, a gente tem dificuldade com despesas continuadas e fazer compromissos que a gente assuma ao longo do tempo. E a gente sabe da dificuldade que está para algumas atividades da área fínica por conta da restrição, então houve um reforço precisamente nisso, que é o que viabiliza inspeções, audiências, perícias e a partir do mês de julho eles já estão comunicados disso, houve um acréscimo. Nós vamos ter como uma medida digamos que adicional ou que diminui o nosso sacrifício a PGR pelo MPF assumindo o impacto do reajuste dos benefícios, auxílio creche e o auxílio alimentação que devem ter reajuste a partir de agosto pagos com impacto desde março, se não me lembrar isso, impacto desde março. e o MPF assumiu isso de modo que evitou que a gente tivesse mais um problema. Mais 5 milhões de reais que custaria. E assim, fora disso todos os ramos estão tentando se enquadrar, alguns com mais dificuldades, eu acho que quase todos devem ter ficado sabendo que o panaciste do MPDFP já teve um problema muito sério, ele iria entrar em, ele se tornaria inadimplente no mês de junho. aí ele foi assumido pelo MPF porque ele simplesmente não tem mais condições de arcar com seus compromissos. Então assim, tem sido uma dificuldade dia a dia administrar isso e a gente também não sabe qual vai ser o comportamento da receita daqui para o ano. A gente tem um, daqui para o final do ano, a gente sabe das manifestações que tem vindo do executivo de que vai honrar, que vai cumprir, mas a gente não sabe como vai ser esse comportamento a partir de um cenário em que as questões políticas se estabilizem conforme a tendência com a efetivação do governo. Pode ser que isso mude. A gente sabe que a receita continua caindo muito. No mês passado foi uma queda violentíssima de novo. Então em que pese a aprovação da meta de déficit, pode ser que o cenário mude a partir de uma definição política no outro sentido. Ontem mesmo, aliás, uma medida que deve ser saudada, foi o reajuste da aprovação pelo Senado do reajuste dos servidores do Judiciário e do Ministério Público. Mas o Poder Executivo assumiu outros compromissos, como o reajuste da Bolsa Família. Então, existe uma... Não, todo mundo lê e acompanha sabe que existe muita incerteza sobre o que pode acontecer depois que o cenário eventualmente político se consolide. Porque aí volta o mundo real, e as contas têm que fechar. É isso. Acho que me estende muito. Obrigado, meu Brasil. Hoje em dia, com a nossa situação econômica e política, nem o passado é previsível. Então, posso considerar aprovado? Aprovado. muito obrigado pela participação, agradeço, bom trabalho. Voltar à pauta. Sr. Presidente, como é um processo disciplinar, o próximo, e os disciplinares costumam ser longos, eu faria a sugestão de um pequeno intervalo de três minutos. pequeno intervalo. Obrigado, senhor. Obrigado. 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 Bom, vamos continuar a subverca de novembro a sessão, texto, segunda texto, segundo dia, procedimentos disciplinares, processo número 1 da pauta, processo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, número 2, 00000, 039356, barra 2015, traço 17, assunto, inquérito administrativo disciplinar, relatora, conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, revisor, conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho. Com a palavra, conselheira relatora. Senhor presidente, senhores conselheiros, cuida-se de inquérito administrativo instaurado pelo Corregidor-Geral do Ministério Público do Trabalho, Maurício Correia de Mello, para procurar eventual cometimento de falta funcional pelo Procurador do Trabalho, Maurício Guimarães de Carvalho, doçado na Procuradoria do Trabalho no município de Niterói, Rio de Janeiro, que teria descumprido os deveres previstos no artigo 236, inciso 1 e 9 da Lei Complementar 75. O procedimento, que seja o inquérito, for instaurado em razão do encaminhamento do Corregedor Nacional do Ministério Público, Cláudio Henrique Portela do Rego, de cópia da manifestação e decisão exaradas no âmbito do procedimento nº 696-2012, MPT, Rio de Janeiro, no qual consta a proposição do Conselho Nacional do Ministério Público no sentido de se averiguar a banca do referido procurador em decorrência do abro-artos expressivo número de procedimentos irregulares à época da inspeção. Folhas 21 e 24. Em 14 de dezembro de 2015, o Conselho Nacional do Ministério Público determinou a instauração de reclamação disciplinar em face do Procurador do Trabalho, Maurício Guimarães de Carvalho, a qual foi sobrestada pelo parásio de 30 dias. Em 29 de janeiro de 2016, o Corregedor-Geral do MPT, diante da aparente inércia em dezenas dos feitos, decidiu determinar a realização de correição extraordinária no citado ofício, oportunidade em que constatou possíveis irregularidades na atuação do indiciado, conforme atestado às filhas 93 e 94. A portaria com o CMPT nº 1, de 2016, além de instaurar o presente inquérito, designou a Comissão de Inquérito Administrativo para a Condição dos Trabalhos, composto pelo Procurador do Trabalho Ramon Bezerra dos Santos, presidente, Procurador do Trabalho Elisa Maria Branche Carvalho Malta, membro, Procurador do Trabalho Ana Elisa Alves Brito Segarte, membro, e Procurador do Trabalho Vera Lúcia Cardo, suplente. Destacam-se ainda alguns dos documentos acostados aos autos. Aqui eu relato, acho que todos tiveram acesso ao voto, mas eu destaco os documentos importantes ali que constam dos autos. Notificado para se manifestar, nos termos do artigo 250 da Lei Complementar nº 75, o inquirido fez as foras 238 e 248, tendo ratificado as informações por ele anteriormente prestadas e apontado elementos que comprovariam a ausência de culpa e ou prática de qualquer implicação disciplinar. Alego o indiciado em SID que as seguintes causas justificariam o andamento irregular ou a possível inércia constatada pelo Corredor-Geral do MPT. A realização e ou participação em 394 audiências administrativas em investigações, 16 audiências judiciais em atuação CODIM e 60 audiências judiciais em atuação COE. A atuação desde outubro de 2014 é investigação complexa em parte das empresas Aluminium Engenharia S.A. e Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, o que vem causando sérios transtornos profissionais e pessoais. Atendimento pessoal a partes, advogados e demais pessoas, tipo de trabalho executado na Procuradoria do Trabalho no município de Neterói, ausência de condições de trabalho na PTM, notadamente no tocante à carência pessoal. E exercício da função de coordenador substituto em 2015 e nos primeiros meses de 2016, bem como da função de coordenador da referida PTM a partir de 14 de março de 2016. O Procurador do Trabalho sustentou também que não mais existem investigações e ações judiciais em atraso sob sua responsabilidade, assinalando contudo a existência apenas de cerca de 5 ações a serem ajuizadas em investigações já exauridas. A Duz outrou sim que o Corregedor-Geral do MPT, ao realizar pessoalmente a correção extraordinária, deixou de apreciar todas as circunstâncias que envolvem a atuação do indiciado, não tendo concedido a possibilidade de sua oitiva, razão pela qual o inquirido registrou sua discordância em relação aos termos da análise efetuada pelo Corregedor-Geral do MPT. Por fim, requer o indiciado sejam acolhidos argumentos por ele exposto, com a consequente declaração de inexistência de omissão e ou cometimento de qualquer infração disciplinar no presente caso. Após a análise dos autos, a comissão de inquérito apresentou parecer conclusivo por os 250 e 600, por meio do qual excluiu a capitulação dos fatos no inciso 9 do artigo 236 da Lei Cumprimentar 75. Tendo consignado, por outro lado, que o descumprimento quantitativamente relevante e temporalmente significante de prazos processuais e procedimentais pelo indiciado, entre aspas, não excusado por causas que ser vislumbradas e objetivamente justificadoras, implica violação do dever funcional de cumprir os prazos processuais. Imposto pelo inciso 1 do mencionado dispositivo legal. Foram apresentados pela referida comissão os seguintes fundamentos. Aqui eu indago a vossa excelência, senhores concedentes, se há necessidade, estou transcrevendo o que consta do relatório... Então, todos receberam? Todos receberam? Certo. Que é exatamente o que consta do relatório da comissão de inquérito. Eu vou diretamente à conclusão da... Em passo de tudo que foi apurado e constatado pela comissão de inquérito, ela opinou, primeiro, pela instauração... Está fora as 10 já do... Opinou pela instauração do procedimento administrativo. Artigo 251, capítulo da lei complementar 75, com a adoção da seguinte súmula de acusação. Artigo 251, parágrafo 1º da lei complementar 75. Abro aspas. O descumprimento pelo indiciado de prazos processuais e procedimentais, quantitativamente relevante, já que atingia 67,1% dos procedimentos ativos no ofício, sob sua responsabilidade, e temporalmente significativo, já que em 41,1% dos procedimentos ativos, a inércia perdurou por mais de 12 meses, constatado por meio da Correção Extraordinária nº 2000000393562517, e não excusado por causas que se vislumbrassem objetivamente justificadoras. Implica violação do dever funcional e de cumprir os prazos processuais, que lhe é imposto pelo artigo 236, inciso 1, da lei complementar 75 a 93. 2. Determina-se a remessa dos autos ao excelentíssimo Corregedor-Geral do MPT, para que o submeta à apreciação do egrégio de conceito superior do MPT, a fim de decidir como entender de direito. Na forma do artigo 251, parágrafo 2º da lei complementar 75. Sorteado e distribuído em 25 de abril de 2016, o feito vem a mim concluso para a relatoria na mesma data. É o relatório. Senhor presidente, eu gostaria de fazer um contínuo do relatório que eu gostaria de fazer um silêncio. Por favor. É porque o iniciado, ele se reporta a não ter tido oportunidade de ser ouvido pela corredidoria. Na verdade, durante a correção, eu estive totalmente à disposição dele para uma opção, se ele assim não quisesse, e além disso, após a conclusão dessa correção extraordinária, ele teve o prazo regulamentar para se manifestar formalmente. Inclusive, a oportunidade em que ele já vinha dizendo que não tinha tido a oportunidade de se manifestar. Mas, ele teve toda a oportunidade durante o processo de correção extraordinária, e mais ainda durante o processo de inquérito. Temos por isso. Obrigado. Muito obrigado. Qual a sua relatória, revisor? De acordo. Relatório. Conforme relatado, o Corregedor-Geral do MPT, Maurício Correia de Mello, instaurou o presente inquérito administrativo em face do Procurador do Trabalho, Maurício Guimarães de Carvalho, por suposto, desse cumprimento do comando instituído no artigo 136, incisos 1 e 9 da Lei Complementar nº 75, barra 96, de 20 de março. A Comissão de Inquérito Administrativo, por sua vez, excluiu a capitulação dos passos no inciso 9 do artigo 136 da Lei Complementar nº 75, tendo opinado pela instauração de processo administrativo, por violação ao dever funcional imposto pelo inciso 1 do referido dispositivo legal, em razão do descumprimento quantitativamente relevante e temporalmente significativo de prazos processuais e procedimentais pelo indiciado, não excusado por causas que se vislumbrassem objetivamente justificadoras. De início, vai transcrever o disposto do inciso 1 e 9 do artigo 236 da Lei Complementar. Então, o inciso 1 trata de cumprir os prazos processuais e o 9 de desempenhar conselho e probidade às suas funções. Ao compulsar os autos, verifica-se que, após a realização de correição extraordinária no ofício sob responsabilidade do indiciado, constatou-se a ocorrência de andamento irregular ou possível inércia em grande número de processos. Se não, vejamos, dos 160 processos atualmente ativos no ofício 604, verificou-se andamento irregular ou possível inércia em pelo menos 108 enquetes civis. Verificou-se possíveis irregularidades em quatro notícias de fato e, pela análise de três processos de acompanhamento judicial, verificou-se que três autos judiciais que estavam de posse do procurador Maurício Guimarães de Carvalho, um deles há mais de um ano, só foram devolvidos quanto da correição extraordinária. Conforme dados colhidos no MPT Digital, constatou-se a ocorrência de pelo menos 47 inquéritos civis com prazos vencidos. Na mesma linha, a Comissão de Inquérito Administrativo registrou que o descumprimento de prazos pelo inquirido era quantitativamente relevante, uma vez que se constatou o andamento irregular ou possível inércia em mais de dois terços dos procedimentos ativos no ofício, tendo acrescentado que a conduta do indiciado era temporalmente significativa, já que em 48,1% dos procedimentos à inércia perduravam por mais de 12 meses. Ademais, é certo que o procurador do trabalho Maurício Guimarães de Carvalho, nas manifestações apresentadas nos autos, não impugna, de forma específica, a veracidade dos números apresentados pelo Corregedor-Geral do Trabalho, limitando-se no que concerne a correição extraordinária realizada no ofício sob sua responsabilidade, alegar que não foram apreciadas todas as circunstâncias que envolvem sua atuação. Tampouco foi concedida a possibilidade suetiva. Ocorre que tais argumentos são incapazes de afastar a constatação de que grande parte dos procedimentos ativos no referido ao físico possuem andamento irregular ou possível inércia. Desta tarde, considerando os elementos constantes dos autos, entende-se estar caracterizado descumprimento de prazos pelo indiciado, sendo necessário analisar as causas que, segundo ele, justificariam o andamento irregular ou a possível inércia. A esse respeito, não merece qualquer reparo a manifestação da comissão de inquérito administrativo às foras 255 e 257. Isso porque as alegações apresentadas pelo indiciado quanto à estatística de atuação, ao tipo de trabalho executado na Procuradoria do Trabalho, à ausência de condições de trabalho e ao exercício das funções de coordenador substituto e de coordenador da PTM de Niterói, os itens da petição de 428 e 248 não são capazes de justificar tal descumprimento, porquanto se refere a condições igualmente aplicáveis a todos os procuradores de trabalho lotados naquela PTM, que estavam sujeitos a condições de trabalho semelhantes. Além disso, é inegável que problemas de ordem estrutural e de pessoal existem no âmbito da administração pública, mas, no caso em exame, não se vislumbra, em princípio, o enfrentamento de adversidades suficientes a legitimar o preferido descumprimento de prazos pelo inquérito. No que concerne ao item 3.2, que se referiu ao caso Aluminium, Engenharia e Petróleo Transmere, verifica-se que, apesar da inegável complexidade da atuação do inquilino naquela situação, isso não pode ser considerado causa justificadora do atraso no cumprimento dos prazos, uma vez que o próprio indiciado afirma que o caso foi iniciado em outubro de 2014. Mas o exame do relatório da correição extraordinária, visto as forças 44 e 64 versos, permite-nos constatar que a ocorrência de atrasos significativos relevantes na condição dos procedimentos pelo indiciado já se davam muito antes de outubro de 2014, conforme estava a folha de 266. Já no tocante ao item 3.3, do atendimento pessoal à fase de advogados e demais pessoas, a comissão de inquérito administrativo bem esclareceu que, se trata mais de um estilo pessoal de um indiciado proceder do que mesmo de uma contingência da unidade do MPT, na qual ele está lotado, fechado, não justificando, portanto, o atraso no cumprimento dos prazos pelo procurador do trabalho. Por fim, quanto à afirmação do inquilino de que, atualmente, não há investigações e ações judiciais em atraso sobre sua responsabilidade, existindo apenas cerca de cinco ações a serem ajuizadas em investigações já exauridas, tem-se que, ainda que comprovada, essa regularização na tramitação dos processos e procedimentos não afasta a possível ilegalidade gerada pelo anterior descumprimento dos prazos. Visto isso, passa o exame da capitulação legal das possíveis infrações cometidas pelo indiciado. Sobre esse ponto, conforme já relatado, sabe-se que o presente inquérito administrativo fora instaurado por suposto desse cumprimento do disposto nos incisos 1 e 9 do artigo 236 da Lei Complementar 75. Mas a comissão de inquérito opinou pela instauração de processo administrativo por violação unicamente ao dever funcional imposto pelo inciso 1 do mencionado de objetivo legal. Com a devida venda aos membros da comissão de inquérito administrativo, os elementos constantes dos autos demonstram a necessidade de apuração quanto ao descumprimento pelo inquirido dos deveres impostos tanto no inciso 1 quanto no inciso 9 do artigo 236. Com efeito, o andamento irregular ou a possível inércia em grande parte dos procedimentos ativos no ofício sobre responsabilidade do iniciado, aliado à constatação de que, em vários casos, o descumprimento de prazo se deu por longos períodos, não tendo sido dado, por exemplo, qualquer andamento ou andamento efetivo por mais de 12 meses em muitos dos procedimentos, são o indício suficiente de que o inquirido atuou de forma desidiosa, descumprindo assim o dever de desempenhar com o tempo suas funções. Vale ressaltar ainda que as características pessoais do iniciado, descrito pela procuradora do trabalho, Érica Bonfante de Almeida Tessarolo, como um colega simples, humilde, cordial, solidário, fácil, trato, de bom relacionamento com servidores terceirizados e que está sempre presente na PPM, fecho aspas, folho 225, e as circunstâncias em que praticar as infrações, a depender do resultado final de eventual processo administrativo, podem até ser consideradas na fixação das pendas disciplinares, mas não neste momento em que há apenas apuração de fatos passíveis de caracterizar a prática de novos funcionários. Assim, considerando também que na presente fase há somente um juiz de admissibilidade, sem análises da oriente da prova dos fatos, bem como que após os indícios do descumprimento pelo indiciado dos comandos estabelecidos nos incisos 1 e 9 do artigo 156 da Lei Complementar 75, é necessário o aprofundamento da investigação por meio da instauração de regular processo administrativo disciplinar. Logo, voto pela instauração de processo administrativo disciplinar em face do Procurador do Trabalho Maurício Guimarães de Carvalho, por suposto descumprimento ao disposto nos incisos 1 e 9 do artigo 236 da Lei Complementar 75, 93. Além disso, tendo a comissão de inquérito administrativo limitada a capitulação das infrações no inciso 1 de tal dispositivo, voto com fundamento no artigo 251, parágrafo 2, inciso 4 da citada lei, pelo encaminhamento dos aulas ao Corregedor Geral, para complementar a súmula de acusação com relação ao inciso 9 do artigo 236 da Lei Complementar 75. Então, em síntese, a conclusão é nesse sentido, é com voto. Conselheiro Revisor? De acordo. A divergência? Então, de advergência, eu vou tomar voto. O Conselheiro Manoel Jair vai divergir. É... só um minuto. Senhor Presidente, é rápida. Mas é porque eu tenho que tomar voto. A divergência tem que tomar voto. Conselheiro Ivana? Senhor Presidente, eu voto com a excelentíssima senhora relatora, o revisor, e só vou sugerir que conste também essa informação que o corregedor já no relatório, que foi garantida a letícia, né, e tal. Mesmo antes do inquérito. Mesmo antes do inquérito, lá que o colega questiona, mas integralmente. Conselheiro relatora, fará constar, né? Então, conselheiro Rogério? Conselheiro Gustavo? Conselheiro relatora, revisor. Conselheiro Cristiano Brasileiro? Relatora, revisor. Conselheiro Sandralinha? Acompanho. Conselheiro Manuel Jorge? Senhor Presidente, apenas para pontuar, e deixar consolidada aqui, a posição que eu venho defendendo perante este Conselho. Que, diante de uma conclusão extratada pela Comissão Processante, que fixou a capitulação no artigo 236, inciso I da Lei Complementar, não caberia a este Conselho, mesmo que, data máxima venda, a prerrogativa do 251, encaminhar os autos ao eminente corregedor-geral. Porque o procedimento ali está vinculado ao fato de que a suma de acusação, ela é rejeitada. Aí, encaminha-se para um eminente corregedor. De sorte que eu acolho, em parte, a formulação de vossa excelência para o 2361, e, em virtude de entender que a suma de acusação não poderia ser alterada por este Conselho, ou alterada pelo eminente corregedor-geral, eu entendo que não pode haver a capitulação do inciso IX, senhor Presidente. Então, a divergência é parcial, apenas. Divergência é parcial do Conselheiro Manuel Jorge. Conselheiro Ricardo. Eu também acompanho o relator e o revisor. Então, é o resultado que proclamo. Vencido parcialmente o Conselheiro Manuel Jorge. Seguindo? Seguindo, por favor. Certamente, senhor Presidente, deve ser renovado o pedido de vista regimental. Ah, a comissão. Ah, a comissão, a comissão. Perdão, perdão, perdão. Nossa, ainda bem. Sugestão de nomes, Conselheiro? Eu tenho sugestão aqui. Por favor. Seria, tinha colocado o nome doutor Levi, a doutora Ana Lúcia e o doutor Valério, que são lá do Espírito Santo. Colocar como suplente. Colocar como suplente. Ana Lúcia? Ana Lúcia. Ana Lúcia. Feito só? Ah, sim, claro, claro. E como suplente, eu tinha colocado aqui a doutora Maria de Lourdes da Hora, ou a doutora Daniela de Santa Catarina. Deixa as duas. Eu sugiro a doutora Daniela de Santa Catarina. Então, vamos colocar, a gente consulta a doutora Maria de Lourdes, então vou botar a primeira doutora Maria de Lourdes e, havendo impossibilidade, já fico no nome da doutora Daniela. E apenas também para obedecer a antiguidade. O doutor Levi é o presente. É mais antigo, com certeza, mas eu acho que a Maria de Lourdes se aceitar é mais antiga que os... Sim, que o Valério e a Ana Lúcia. Então, formada a comissão, já com os doutores. Levi, Ana Lúcia, Valério e a doutora Maria de Lourdes, ou a doutora Daniela, de acordo com... Dependendo da consulta que farei a ambos. Vamos dar prosseguimento. Senhor presidente, o processo número 2 da pauta é aquele que, na regulamentação dos ofícios, me parece que vai ser renovado o pedido de prorrogação da vista regimental. Então, vou pregoar só para isso. Processo 2 da pauta, número 200000-008925-2014-00, interessada, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Assunto, regulamentação no âmbito do MPP, da gratificação por exercício cumulativo de ofícios. Relatora, conselheira Cristina Aparecida Ribeiro, Brasiliano. Revisor, conselheiro Ricardo José Macedo de Brito Pereira. Fica renovado, portanto, o pedido de vista regimental sucessivo aos conselheiros. É sucessiva ou é apenas sua... Ah, é comum, não é melhor comum? Vista comum, então. Fica renovado o pedido de vista, agora comum a todos os conselheiros. Porque senão depois tem que passar um por um e tudo. Seguindo. É, eu sugiro que a gente deixe todos os procedimentos, todos os processos de vitaliciamento para o final, para julgar em bloco, já que todos estão no mesmo sentido os votos. Então, passando, vamos ao item 34, então, da pauta. Advertindo do Conselho Superior do MPT, portaria do Presidente do Conselho Superior do MPT, número 366, de 25 de maio de 2016, que prorrogou por 30 dias o prazo para a conclusão dos trabalhos da comissão designada no processo Conselho Superior do MPT, número 20000-034-475-2015-83, constituída pela portaria Conselho Superior do MPT, número 12, de 1 de 4 de 2016, publicada no boletim de serviço especial 4B, de 6 de junho de 2016. Essa comissão, se não me engano, já, inclusive, apresentou já o relatório final. Então, seria só o referendo e comunicando que, como foi dado mais 30 dias, em 15 dias ela já apresentou o relatório final. Posso fazer o processo? Referendo, então, por unanimidade? Por favor. Processo 35, pauta, número 200000-006170-2015-81. Interessada Carolina Vieira Mercante, procuradora do trabalho. Assunto, acompanhamento de afastamento, participação em curso de aperfeiçoamento direito do trabalho, entre evolução histórica e comparação na Universidade de Tatergata, em Roma, Itália, relatora, conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasileano, revisora, conselheira Sandra Lia Simón. Esse processo já havia sido retirado de pauta, em razão da minha ausência justificada na sessão anterior. Não está disponibilizado, né? Esse é o acompanhamento. Esse é o acompanhamento. Como a colega não havia apresentado o relatório final, atendendo ao comando do artigo 11 da resolução, inciso 7 da resolução 75, depois o estado ofereceu, então, para tudo tranquilo. O arquivamento. A divergência? Não é nem divergência, só que, na verdade, a gente até definiu que seria comunicado, né? Mas esse é anterior. É, esse é anterior, está certo. Então, a divergência, não havendo... 36 da pauta, processo Conselho Superior MPT, número 2000-000-040-616-2014-16, interessado Carolina Vila Mercante, Procuradora do Trabalho, assunto acompanhamento de afastamento, elaboração de tese de doutorado em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da USP, relator, conselheiro Manuel Jorge e Silva Neto, revisor, conselheiro Ricardo José Macedo, deprido Perenca. Relator. É só acompanhamento, não é não? Pedido de licença, não é não, acompanhamento. É só acompanhamento. É, não, o conselheiro está trazendo oralmente, é porque não está disponibilizado também. Se quiser, eu posso pegar o processo, por favor. Não, não, não tem necessidade. O conselheiro Manuel Jorge, eu vou pedir escusas, o que eu falei que estava estranho, porque tinham dois acompanhamentos, eu não tenho dúvida de que vossa excelência manifesta aqui. Ah, então faça, fica a critério de vossa excelência, eu estou falando que eu não discordo, eu falei por terem dois acompanhamentos. É, é porque teve dois afastamentos dentro, o anterior foi da nova colega, por isso que ficou... Não, isso ficou esclarecido no voto da conselheira Cristina. Ela tinha se afastado para um afastamento mais longo, e depois pediu para fazer dentro desse um menor. Aí a gente até disse que aquele afastamento longo já servia. E aí ela está agora, teve os dois trabalhos que estão sendo, é isso. Acho que com esses esclarecimentos, com o senhor Manuel Jorge, permanece na intenção de fazer o voto oralmente, com o doutor José Lento. Conselheiro Manuel Jorge, mesmo diante dos esclarecimentos do que causou estranho, que foi, na verdade, a duplicidade... Eu falo muito rápido, eu vou... Sem problema, por favor. Com a tua palavra. Trata de comprovação de elaboração de tese de doutorado, a respeito da qual o pedido de afastamento deferido por este colêndo do Conselho Superior. Autos encaminhados ao meu gabinete em 10 de junho de 2016. É o breve relatório. Advergência? Sim. Voto. A requerente comprovou a elaboração de pedras de doutorado, sob o título de ações jurídico-políticas das centrais eficazes e a desconstrução da legislação trabalhista no Brasil, sob a orientação do procurador do trabalho, Ronaldo Lima dos Santos, professor da Universidade de São Paulo. Posto desta forma, considero completamente cumpridas as exigências fixadas na resolução nº 75 de 2008. Assim, satisfeitos os requisitos previstos na norma de regência, voto no sentido de considerar comprovada a elaboração da tese de doutorado e satisfeitos os requisitos postos na resolução nº 75 de 2008, a convolta. Acompanhe. Acompanhe a advergência, não havendo aprovado. 37 da pauta, processo Conselho Superior do MPP nº 20000-011-888-2016-71, interessado, Conselho Nacional do Ministério Público, assunto, procedimento de controle administrativo nº 00128-2015-49, decisão que determinou a exclusão do inciso 7 do artigo 6º da resolução nº 121-2015, que modificou o regimento interno do Conselho Superior do MPP do Trabalho. Relatora, Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre, Revisora, Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Com a palavra, Conselheiro Relatora. Sr. Presidente, eu ainda posso ler apenas a emenda? Eu creio que sim, Excelência. A matéria de conhecimento? É. A alteração da resolução nº 121-2015 do Conselho Superior do MPP, decisão CNMP, determinada pelo Conselho Nacional do MPP, a exclusão do inciso 7º do artigo 6º da resolução do Conselho Superior do MPP, nº 121-2015, que estabelece ser prerrogativo dos conselheiros do Conselho Superior do MPP, a concessão na condição de relator de medida liminar ou cautelar, eu estou votando pela revogação do citado inciso, em cumprimento à decisão CNMP. E eu vou ressaltar apenas que no que diz respeito à redação da resolução, eu vou consignar, em atenção ao que foi até observado pelo Conselheiro Gustavo, acrescentar aqui, ó, o Conselho Superior do Ministério Público, usando as atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 98, eu vou acrescentar a decisão do CNMP nesse parágrafo. Perfeito. É como fala, senhor presidente. Conselheira Revisora? Eu vou, estou divergindo, apesar de ser uma determinação do senhor Conselheiro Nacional, porque eu acho que é um poder geral de cautela, e não sei a razão pela qual se determinou a exclusão desse artigo. Foi um trabalho que nós fizemos, eu fazia parte da comissão de regimento interno, junto com o Conselheiro, que já saiu, o doutor Antônio Luiz, e achamos que seria interessante, para medidas urgentes, haver essa medida liminar. Então, nesse sentido, eu apresentei meu voto, acho que estou considerando, eu estou divergindo. Então, ante a divergência da Conselheira Revisora, eu tomo os votos. Conselheiro Jefferson? Comentiu, estou acompanhando a relatora. Conselheira Ivana? Com todas as vênias, acompanho a relatora. Conselheiro Rogério? O voto divergente? Conselheiro Gustavo? Presidente, eu acho que a gente não tem espaço para divergir de uma determinação. Eu acho que quando o Conselhão, a decisão do Conselhão, num processo de controle administrativa, disse que uma regra nossa não pode mais ter vigência, que o que ele disse foi isso, não tem, eu acho que o aspecto é até formal que a gente está fazendo assim, por isso que até conversei com o relator para constar a expressão. Mas com o Conselhão, que às vezes a gente esquece, aí fica pensando que a gente que voltou atrás, aí lá na frente, é um absurdo, como acontece sempre aqui, e a gente está atendendo. Então, é só isso. Sem entrar no método da discussão, eu voto com a relatora. Conselheira Sandra Linha? Com a relatora. Conselheiro Manuel Jorge? Com a relatora. Conselheiro Ricardo? Bom, presidente, eu não sei o alcance aqui da decisão do Conselho, mas o Conselho tirou a possibilidade de o Conselho Superior conceder a eliminar ou o relator? Porque não vê o tomo. Pois é, mas aí, isso é urgente a medida, tem que esperar, o mundo se acaba e vai esperar, o Conselho reunir para, e nem a de referência. Não vejo honestamente, com todas as vendas, eu acompanho a revisora. Essa matéria, eu, inclusive, votei e fundamentei amplamente, quando dá a revisão do nosso regimento interno, inclusive nós restringimos bastante a possibilidade que seria só na hipótese de possível violação, de violação, não, de usurpação de atribuição deste Conselho. Como, por exemplo, uma decisão de um colegiado que resolve regulamentar uma matéria que é de competência deste Conselho. Então, seriam situações bem restritas, mas mesmo assim o Conselho entendeu por bem em determinar a alteração, em que, pese esse meu entendimento, eu ressalvo o meu ponto de vista e, adotando a política que eu tenho feito, de seguir estritamente o que o Conselho Nacional determina, obviamente, não significa que eu concordo com tudo e que eu não vá buscar os meios adequados para contestar. Mas, enquanto estiver em vigor, eu opto por ressalvar o meu ponto de vista e votar com a Conselheira Relatora. Então, vencidos... Conselheiras Revisora, Rogério e Conselheiro Ricardo, Fica revogado o citado inciso o inciso sétimo do artigo sexto da resolução do sexto programa de 121 de 2015. Nos termos de volta, a Conselheira Relatora. É o resultado que proclamo. Só gostaria de aqui fazer uma salvação especial à nossa ex-presidente da... Nós gloriados à NPT, a doutora Regina Brutus, que nos dá o prazer... Brutus, que nos dá o prazer da presença. Bem-vinda, Conselheira. Por favor, Conselheira e a secretária. Seguindo, 38 da pauta, processo do Conselho Superior do NPT, número 206-000-0092-10-2015-23, a de referenda, portaria PGT número 358, de 24 de maio de 2016, interessada, Adriana Freitas, evangelista Gondim, procuradora do trabalho, assunto, requerimento de afastamento para elaboração de dissertação de mestrado do curso Master em Direito Constitucional da Universidade de Sevilha, Espanha, relatora, Conselheira Ivana, auxiliadora Mendonça Santos, revisor, Conselheiro, Jefferson Luiz Pereira Coelho. Com a palavra, Conselheira e Relatora. Parece que ele já resolve. Requerimento de afastamento para elaboração de trabalho de conclusão de curso atendido o disposto no artigo 204-1 da Lei Complementar nº 75-2003, bem como as prescrições e regras estabelecidas na Resolução nº 75-2008. Opino favoravelmente ao pedido de afastamento. Conselheira, Conselheira, o revisor, a divergência é o resultado do proclamo, o próximo processo. 39 da pauta, processo, o processo, o Ministério Público do Trabalho, nº 2-16-000-003-54-2015-95. Interessada, Procuradoria Regional do Trabalho da 16ª Região, Maranhão. Assunto, solicita a redistribuição temporária de ofícios vagos. Relatora, Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Revisora, Conselheira, Cristina Aparecida Ribeiro. Brasiliano, em decisão anterior, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho decidiu a unanimidade pelo encaminhamento dos autos ao Procurador-Geral do Trabalho para que se manifeste sobre a conveniência da redistribuição temporária de ofícios vagos para a PNP da 16ª Região, ouvido posteriormente o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, se for o caso, nos termos do voto da Conselheira Relatora. Isso ocorreu na 178ª Sessão Extraordinária deste colegiado. Conselheira Relatora. Senhor Presidente, eu peço inserido para ler apenas a emenda. Por favor. Requerimento de redistribuição temporária de ofícios vagos. considerando que, exceção extraordinária, o Conselho Superior do MPP concluiu que a oitiva do colegiado só seria necessária em caso de interesse do Procurador-Geral do Trabalho na redistribuição temporária de ofícios vagos para a PRT 16ª Região, sendo dispensada na hipótese de o chefe da instituição entender incabível o deferimento do pleito, bem como a manifestação do Procurador-Geral do Trabalho no sentido de que tal redistribuição desatende ao interesse público, sendo inconveniente e inoportuna sob o prisma administrativo, voto pela desnecessidade de manifestação deste Conselho sobre o objeto dos presentes exaltos. É como voto. Conselheira Revisora. De acordo. Advergência. É o resultado que proclamo o processo. Processo 40 da pauta. Processo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho número 217-000-0055-182-2015-16 Interessado de Jailson Martins Rocha, Procurador do Trabalho. Assunto. Requerimento de afastamento para elaboração de dissertação de mestrado em Direito Público pela Universidade Nova de Lisboa, Portugal. Relatora. Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano. Revisora. Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Conselheira relatora. Eu vou ler a conclusão, porque é um processo de afastamento simples. Diante da documentação apresentada pelo procurador do trabalho de Jailson Martins Rocha, lotado na PTM de Itapemirim, Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, Procuradoria Regional da 17ª, para elaboração de dissertação. Autorizo, voto pela autorização de seu afastamento, a partir, para escrever sua dissertação, por três meses, a partir de 26 de setembro de 2016. Conselheira Revisora. Revisora? De acordo com a relação. Advergência? Advergência? É o resultado que proclama. 41. Pauta. Processo. Conselho Superior do MPT nº 2, 16, 0000, 00373, barra 2016, traço 58. Interessado, Marco Sérgio Castelo Branco da Costa, Procurador do Trabalho. Assunto. Requerimento de afastamento para a elaboração de dissertação de mestrado em Direito pela Universidade Católica de Brasília. Relator. Conselheiro Ricardo José Maceiro de Brito Pereira. Revisora. Conselheira Cristina Aparecida Ribeiro, Brasiliano. Conselheira relatora? Conselheira relatora. Não. Não é o 42? 41. 41, Sr. Presidente. Ah, perdão. É porque estava disponibilizado esse processo? Eu não estou aqui com ele. Perdão. Foi meu engano aqui. Foi o propósito. Perdão. Com a palavra relatora. Requerimento de afastamento para a elaboração de dissertação de mestrado no curso em Direito na Universidade Católica que tem um convênio com a Escola Superior do Ministério da União. O procurador sensível à realidade da regional pediu apenas dois meses o que eu estou votando pelo deferimento a partir do dia 1º de agosto. Quem é o revisor? Eu. Conselheira revisora? De acordo. A divergência é o resultado que proclama. O próximo processo. 42. Pauta. Processo. Conselho Superior do MPT número 2. 0202-000-012-927-2016-82 Desculpem. Interessada. Elisiane dos Santos, procuradora do trabalho. Assunto. Requerimento de afastamento para a elaboração de dissertação de mestrado no curso em Identidade e Cultura Brasileiras do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Relatora. Conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Revisora Conselheira Santa Lia Simondo. Consegui a palavra, conselheira relatora. Senhor presidente. Em síntese, tratos de requerimento de afastamento para a elaboração de dissertação de mestrado. Os requisitos foram preenchidos. Requisitos da resolução do Conselho Superior do Ministério Público nº 75. Então, eu estou votando pelo deferimento do pedido. Conselheira Revisora. De acordo. A divergência. O resultado que proclamo. 43. Três pautas. Processo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho nº 219-000-001021-2016-35. Interessada. Adir de Abreu. Procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 19ª Região, Alagoas. Assunto. Consulta acerca da contagem dos prazos previstos na resolução nº 69-2007 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, relator, conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho, revisora, conselheira Cristina Soares de Oliveira e Almeida Nobre. Senhor presidente, senhores conselheiros, é um procedimento administrativo que foi instaurado a partir do ofício 15-2016, em que a procuradora solicita ao Conselho se manifestar sobre a contagem de prazo do artigo 129 do CPC e sobre o silêncio da resolução 19. Eu, no voto, já estou votando no sentido de conhecer da presente consulta e no mérito de negar provimento, porque entendo que a consulta não está adequada, visto que a própria norma já esclarece o próprio Código de Processo Civil, razão pela qual eu estou encaminhando no sentido de negar. É o meu voto. Conselheira, revisora. É de acordo com o relator. A divergência. É o resultado que proclamo. Senhor presidente, agora, em tese, nós iríamos para os processos de estragem prudatórios, mas eu trago aqui uma questão de ordem para a decisão de colegiado. Nós temos três pendências extra-pauta. Duas também são processos muito simples de pedidos de afastamento para a realização de cursos e o outro é por um problema que a Secretaria do Conselho vem passando em virtude de uma determinação do CNMP. Então, gostaria de uma direção do colegiado para como a Secretaria deve agir. Acho que a gente pode antecipar esses processos. Podemos antecipar esses processos. Para deixar, por final, os outros. Correto? Então, eu vou falar primeiro os dois de afastamento extra-pauta, para que depois esse conselho decida sobre essa questão do CNMP. Mais uma questão do CNMP. Processo número 2 da pauta, processo... Perdão. Processo número 2 extra-pauta, processo Conselho Superior do MPT número 2000-000-017673-2016-63. Interessada, Renata Coelho Vieira, Procuradora do Trabalho. Assunto, Requerimento de Afastamento para Elaboração de Dissertação de Mestrada em Direito da Universidade Católica de Brasília. Relatora, Conselheira Sandra Lia Simão. Revisora, Conselheira Cristina Soares de Oliveira E. Aumenta Novo. Palavra, Conselheira Relatora. Senhor Presidente, na verdade, não há... Aqui há uma peculiaridade, eu me manifestei, votei pelo deferimento do requerimento do afastamento, mesmo considerando que ainda não havia nos autos a certidão de que a colega não responde a procedimento disciplinar, porque havia essa certidão genericamente, mas ela respondia a um procedimento disciplinar que ainda não houve certidão que foi julgado por este conselho na última sessão extraordinária. Então, eu considerei que, como este conselho todo já sabe que ela foi absolvida deste procedimento disciplinar, que então isso não seria óbvio para o afastamento. No entanto, me foi alertado hoje a este... Me foi alertado hoje que o Conselho Nacional do Ministério Público tem um procedimento de acompanhamento deste processo que nós julgamos. Então, eu gostaria, inclusive, de trazer essa questão ao colegiado, se isso seria impeditivo da concessão do afastamento. A mim, em princípio, me parece que não, porque era... não seria impeditivo, porque isso... O Conselho me parece que o CNMP instaurou este procedimento de acompanhamento porque haviam se extrapolado alguns prazos no julgamento e não necessariamente por conta do teor do julgamento. Mas, de qualquer forma, me sinto na obrigação de trazer essa questão ao colegiado. Então, eu voto no sentido de que este procedimento do CNMP não alteraria o meu voto, porque não se trata de analisar o mérito do que foi julgado assim, do que foi julgado aqui, mas apenas os trâmites de prazo. Eu até faço uma consulta ao nosso ex-corrigidor geral e ex-corrigidora também. Temos aqui dois ex-corrigidores, um privilégio deste Conselho. Na hipótese do processo, quando ele se inicia no Conselho Nacional e vem pra cá. Esse processo, depois, o resultado é encaminhado sempre ao CNMP. Lá, continua o processo ou tem, eu não sei, a Conselha Cristina também foi secretária lá durante tanto tempo. Senhor Presidente, uma questão de ordem. É um pouco diferente essa questão. Não se iniciou no CNMP. Ah, não? Não. Ah, não. Então, eu estou presente pela ordem. Um relator do processo administrativo e informei exatamente ontem para o Conselho Nacional o resultado do julgamento que o Conselho Nacional vinha acompanhando. Então, não sei nem se isso não foi dado baixa lá em razão da informação bem recente. Eu achei que o processo ia ter começado lá. Começou lá. Mas essa informação, o problema é o seguinte. Há que me lembro também a incerteza. A gente precisa saber exatamente qual é o processo que abriu lá. Porque eu me lembro que quando foi feita a correção, na corregedoria, eles verificaram vários processos do Conselho que estavam pendentes de julgamento. Em alguns, eles abriram reclamação disciplinar. A reclamação disciplinar tem um procedimento, pelo menos tinha, não sei se mudou, em que o Conselho, o corregedor pode dar andamento independentemente do resultado. Ele recebe o resultado e faz aparecer se concorda ou não. E em outros, eles abriram o tal do procedimento de acompanhamento. Eu acho que se abrir reclamação disciplinar lá, eu acho que a gente tem que saber exatamente se a reclamação disciplinar, o que me lembro, não sei se mudou. Você julga e informa o Conselho. Aí o corregedor examina e faz a decisão dele se dá andamento a essa correção, se concorda com a decisão e arquiva, tem a decisão dele arquivando, ou se dá andamento. Aí ele faz. E eu me lembro aqui, me lembro também, não tenho certeza, quando eles fizeram a correção na corregedoria, porque eu acho que isso consta daquele relatório da corregedoria, quais eles fizeram, e alguns eles abriram a reclamação disciplinar e outros fizeram só acompanhamento para estudar melhor, a questão, porque a reclamação eu acho que tem essa peculiaridade, eu acho que teria que ter um ato formal do Conselhão dizendo que arquivou, não bastaria o nosso, especialmente porque a gente foi chamado a atenção, exatamente por causa disso, de um processo que não tinha nem reclamação e não tinha nada, eles falaram que faltou e a colega podia responder, porque a dificuldade que tem nisso é porque a colega nesse período fica difícil a comunicação, né? Por isso é que proíbe, a gente proibiu e o Conselho cobra da pessoa não sair respondendo ao processo, porque fica essa dificuldade de você intimar, se ele der andamento, eu intimo, ah, está afastado três, dois anos, não sei o que, então eu acho que a gente teria que ter uma certa cautela de saber exatamente qual foi o procedimento lá, então a informação precisa, a não ser que a gente faça, se for reclamação eu tenho certeza, porque era o que eu fazia lá, eu tenho certeza que a gente pode ficar com ele, a gente recebe a reclamação também aberta, ele pode arquivar como pode ouvir ou continuar, eu acho que poderia até entrar em contato lá do Conselho, saber se eles receberam, se tem algum andamento, só para o Conselho, para a gente ficar, eu não sei exatamente, são três meses só, parece que é de afastamento, mas se eles reabrirem, se eles reabrirem a questão, vai dizer, como é que vocês liberaram o que tem da reclamação aqui? Porque se não concordar, pode pedir a revisão. Pode pedir a revisão, pode intimar para pedir alguma coisa, aí eu coloco para o Conselho para a gente ver. Eu não estou conseguindo abrir a resolução 75, mas não é compreendendo. Eu abri aqui, tem aqui na frente a minha parte. Só para assim, para um encaminhamento, até para facilitar, a colega fez um curso de mestrado, se ela não tem a licença, o prejuízo é da escola, não é do Ministério Público, não é da colega. Outra coisa, ela foi inocentada no Conselho Superior, então até o momento não tem nada, ainda que o Conselho Nacional tenha lá algum acompanhamento, reclamação... Mas aí é que tem que saber, se existe lá uma reclamação aberta contra ela, aí tem procedimento disciplinar. Reclamação é procedimento disciplinar, sim, mas o acompanhamento, se não é, o que eles fazem, porque a reclamação aberta é um procedimento disciplinar. De qualquer forma, é decorrência dos processos que nós julgamos, de nós... Sim, mas tem um processo independentemente, independente lá, é isso que eu estou dizendo. Se tiver, o que a gente tem lá é levar em conta o que o Conselho Superior decidiu, que foi pelo acupamento do feito, e até para uma questão de racionalidade. A gente autoriza a realização do curso, tem um curso de reclamação, depois não, o colega fica impedido de fazer o curso para... Exatamente. Presidente, eu tive um processo aqui, que eu fui atrapalhadora de um mandato de segurança, que a colega estava afastada para fazer um curso no exterior e pediu um afastamento de três meses para fazer a tese. Só que antes desses três meses, eu vi a questão do procedimento contra ela. E nesse procedimento, não se conseguia intimar, porque ela estava no exterior. Outra questão, mas ela pediu três meses para fazer a tese. E o juiz deu um aliminar no sentido desse, do entendimento do Ricardo, que era dizendo assim, Não, é um prejuízo grande se ela passou, já fez o curso todo e não vai poder ter os três meses. E na minha economia, o que eu padaria para isso? Há colegas que fazem a dissertação sem se afastar, não é obrigatório o afastamento, tanto que são dois pedidos diferentes. E há possibilidade de muitos cursos da colega pedir para fazer mais tarde. Eu não sei exatamente qual é o dela. Agora, nós fomos somados, eu só estou chamando a atenção para a questão, eu acho que em tese dá para defender o que for. Mas houve uma determinação do conselho nesse, da coleção, de um processo em que não havia processo nenhum no conselho. O conselho tinha pedido só uma informação sobre o processo de uma colega e constou expresso na determinação do conselho de que o conselho tivesse atenção a isso. É só essa a apoderação. Eu acho que, como a gente tem canais de confiançação com o conselho, eu acho que seria mais fácil ter uma informação mais precisa para depois não ficar levando o pito. E a questão do período é aquilo, a própria resolução já dá, a V. Exª pode fazer a de referendo. V. Exª pode obter essa informação, fazer a de referendo, tanto pacificada, agora a questão é se tiver. Aí vai ficar na mão de vossa exª. Se tiver uma reclamação disciplinar lá e disse a ter, ou ela responde aqui, aí eu não sei o que vai. Você tem uma sugestão para uma relatora? Ah, eu acho que não fala de conselho, porque não existia conselho na época. Mas o conselho é que já determinou que a gente tivesse entendido. Eu acho que o conselheiro Sandrania tem uma proposta que... Então, considerando-se... Não está respondendo ao processo clínico, nem que é do processo clínico. Não entra em reclamação. É, mas... Só um minuto. Obrigada. Considerando-se todas as ponderações trazidas agora, nesse momento, eu faço uma retificação no meu voto, para que seja baixada a indiligência, a fim de que seja verificado qual o andamento deste expediente no CNMP, e considerando-se o pedido de afastamento, como ele ocorre antes da nossa próxima sessão ordinária, que o PGT decida a de referêndum do conselho depois, como já tem sido feito em outras hipóteses, para não prejudicar a colega requerente. Eu voto, então, agora, nesse sentido. Eu coloco a discussão, porque eu acho que o grande problema é que a próxima sessão é final de agosto. Então, pode trazer um prejuízo para a colega, caso... Sr. Presidente, eu adiro aqui a preocupação do conselheiro Ricardo, e quero também dizer o seguinte, em casos nos quais se observe a instauração de processo administrativo, reclamação disciplinar, inquérito administrativo, no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, eu não tenho dúvida de que essa instauração ensejaria imediatamente a comunicação para a Corregedoria Geral do Ministério Público do Trabalho. E o eminente Corregedor Geral não trouxe... Não há informação na Corregedoria, porque não foi mencionada, nem foi transportada, nem indicada essa informação pelo Conselho Nacional, de que tenha processo vinculado à requerente. Não tem, excelência. Foi informado pela relatora. Sim, excelência. A gente não sabe qual que é. Esse aqui é o grande celelamento. O processo que estava vinculado àquele processo administrativo a respeito do qual este conselho já se pronunciou. Pois é, mas qual que é a natureza desse? A grande questão que está posta na discussão é essa, que a gente não sabe qual é a natureza. Sr. Presidente, Me parece que está muito fácil. Vamos aos votos. Com relação à proposta, vamos tomar os votos. O meu agora, então, como relator. O ministro de mesa, conselho Gustavo. Próximo processo. Vamos lá, porque por duas horas eu tenho audiência com o juiz federal, então, mais uma vez, cariciamos. Podemos votar. Por favor. Esse retomamos. O próximo. O outro extra-pauta. É o 3 extra-pauta. Processo Conselho Superior do MPT nº 2, 02-00-009843-2016, via 1. Interessada, Suzana Leonel Martins, Procuradora Regional do Trabalho. Assunto, requerimento de afastamento para participar de curso em Oxford, na Inglaterra. Relator, conselheiro Manuel Jorge e Silva Neto. Revisor, conselheiro Rogério Rodrigues Fernandes Filho. Falou para o conselheiro relator. Senhor presidente, é fácil aí. O que aconteceu foi o seguinte. Ela promoveu o requerimento para afastamento para um curso na Universidade de Oxford. No entanto, através de ligação telefônica, ela me comunicou que esse curso havia sido cancelado. Então, eu estou trazendo essa informação e concluindo pelo fato de que foi publicado o pedido. Quem realizou? Há de emergência? Não. Então, é o resultado do proclamo. A outra questão, extra-pauta, é porque tem acontecido o seguinte. O Conselho Nacional do Ministério Público, por meio do seu... Por meio do seu corregidor nacional, solicitou providências para adequação ao regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público, por meio do que diz respeito à tramitação dos processos disciplinares no âmbito deste colegiado. Este é um processo novo. Ele foi distribuído ontem a relator e revisor. Ainda está na secretaria, então ainda não foi encaminhado a relator e revisor. Porque o CNMP entende que este Conselho Superior demora muito tempo para julgar os procedimentos disciplinares. Então, faz aqui sugestão de supressão da figura do revisor e de estabelecimento de prazos, inclusive para tramitação destes processos. O que acontece? Isso aqui distribuído a relator e revisor para apreciação. Mas o que acontece é que também, por determinação do Conselho Nacional do Ministério Público, a Secretaria do Conselho tem que alimentar o Sistema Nacional de Informações de Procedimentos de Natureza Disciplinar do Ministério Público. E nós não temos conseguido fazer esta alimentação porque tem um campo que diz qual é o prazo para tramitação do processo disciplinar. E nós não temos este prazo. Então, para que nós possamos alimentar o sistema, eu trago aqui a este Conselho que fixemos, por hora, um prazo razoável para a tramitação dos procedimentos disciplinares de 180 dias. Apenas para que possamos alimentar o sistema. E depois veremos com mais calma se esse prazo é adequado ou não. Apenas para poder alimentar o sistema. Então, é esta questão que eu trago a este Conselho e me coloco à disposição para eventuais outros esclarecimentos. Acho que todos entenderam. O problema é a alimentação. O Conselho Nacional, ele se pega muito contra a não alimentação, ainda que não haja elementos. Por exemplo, tem lá no sistema do transparentômetro, ações penais. Se a gente não escrever, não aplicável, ele considera que a gente não foi transparente. Mesmo sabendo que a gente não tem atribuição. Então, na verdade, a gente tem um prazo para poder colocar. Há divergência, Coração? Eu só perguntaria se não poderia e não deveria. Seria adequado aplicar aquele prazo de 144 dias? E aqui a gente estabelece até a opção da doutrina. O prazo é indiferente. contanto que existe a um prazo. Doutor, meu querido Maruço, que é a tela de 144, não é? Que decepção. O processo que dizem que demorou muito aqui, foi até mencionado anteriormente, eu devolvi para a secretaria em maio. Recebi, eu acho que abri o processo, devolvi em maio. Então, assim, fiquei pouco tempo. Esse processo não ficou no meu gabinete duas semanas. Mas eu recebi muita cobrança do CNP o tempo todo, como se eu estivesse retardando o andamento do processo. Então, é bom também que fique no sistema aqui. O seu objetivo é justamente colocar tudo no sistema. Tem lá o dia que chegou. Tem lá. Eu estou passando exatamente pelo que está sendo. Então, podemos aprovar. Será aprovado, né? Para 180 dias. Topo, hein? É aprovado. Então, ou retomamos o número 2 da extra pauta, ou os procedimentos de estágio provatório, seu presidente. Eu estou em condições de votar. Então, por favor, conselheiro Gustavo. É só a questão. Eu vou só esclarecer. Eu pedi para vir no processo matriz, o que está dito é o seguinte. Corregedoria Nacional. De ordem do senhor Corregedor Nacional, conselheiro Cláudio, determina a instauração de reclamação disciplinar com base no artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição da República e artigo 74 do Regimento Interno do CNMP para apurar os fatos descritos no capítulo 10.5, item 7, do relatório preliminar de inspeção na Corregedoria Geral do Ministério Público do Trabalho, procedimento de inspeção número tal. E faz aquele quadradinho que diz que a colega tinha o PAD instaurado para apurar a cerca de trabalho deixado pela referência da procuradora quando removida. Embaixo diz os principais andamentos, o processo estava digitalizado. No meu entender, se abriu uma reclamação disciplinar que é o entendimento. Então, a melhor saída, a meu modo de ver, seria essa dada pela relatora posteriormente. se procurar saber lá se houve a finalização desse processo, inclusive informando que há esse pedido dela de se afastar, para que eles próprios se entenderem que o nosso voto estava bem fundamentado, arquivar lá mais rapidamente, pedir uma preferência, para não prejudicar a colega. Mas, em princípio, eu acho que há uma reclamação disciplinar, essa informação. Eu acho que é como eu estou dizendo. É procedimento administrativo disciplinar e não tenho como fugir. Então, com o senhor Marajói... O senhor presidente, é uma informação que eu tenho aqui, com isso refluo, inclusive, quanto ao pronunciamento anterior, no site, o nome da requerente, há um processo, e a última informação é do dia 10 de maio de 2016, encaminhado ao gabinete do relator. Só que eu acompanho a minha relator. É que seria, agora que eu estou entendendo, você desculpa, que seria um recurso interno da interessada contra a abertura da reclamação. Seria isso. Bem, então, a proposta é que seja baixada em diligência... Que seja baixada em diligência para verificação do andamento do processo no CNMP. A reclamação disciplinar... No CNMP. E, caso tenha sido arquivada, aí eu decido, obviamente, eu vou deferir. Exatamente. A de referendo... A de referendo. A concordância de todos com relação a essa proposta? Sim. O conselheiro Ricardo, que é bem divergido, concorda com essa proposta? Eu vou, por cálculo, eu vou acompanhar. Se eu fosse votar agora, seria pelo indeferimento e razão dessa informação. Eu acho que fica mais adequado para atender... Para descartar os interesses da colega. ...da colega, né? Então, é o resultado que proclamo. Pegou, Lu? Tranquilo? Vamos agora aos... Agora aos... Eu posso fazer uma sugestão de caminhamento, até porque já são quase uma hora, que o conselheiro... Eu vi aqui, o conselheiro Gustavo é o relator do primeiro deles. Que a gente vote o primeiro, aplica a decisão a todos, para que a gente possa acelerar aqui. Até porque... Você faz o pregão. Não, tem que fazer o... Faz o do Gustavo, eu vou falar o pregão de todos e eu proclamo o resultado de todos. Só para notar meus impedimentos. o sujeito do Ronito já tem anotado. Já tem, perfeito. Presidente, eu gostaria de destacar dois outros processos. Porque eu tenho que destacar um que eu sou relator e um que eu sou revisor, que eu acho que a gente está votando antes da hora. É só isso. Aí, se estudo, a gente volta separado. Tá. Passa, por favor, para a senhora Lidia. Quais são? Senhor conselheiro, os que nós vamos votar separados devem ser o do Bruno... E pode ter votado eles antes. O do... O 32? É. Esse do Bruno eu tinha até conversado com a relatora que eu estava bem simples. É porque ele tomou posse no dia 10 do 10. E eu acho que, como esses a gente não votou em maio, porque eu acho que ele entrou antecipadamente. A gente, como nos outros, a gente já tirou de pauta. Então, seria para retirar de pauta. Esse... Isso já pode fazer. Poderia, conselheira relatora? Então, eu tenho que apregoar. Ah, sim, claro. 32 pauta, processo, Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, número 20000, 037-561-2014-67. Interessado, Bruno Cunha de Lima, Procurador do Trabalho. Assunto, acompanhamento de estágio probatório, 18º concurso. Relatora, conselheira Cristina Aparecida Ribeiro, Brasiliano, revisor, conselheiro Gustavo Hernani Cavalcante Dantas. Fica, portanto, retirado de pauta. Retirado de pauta o processo? Um outro qualquer, Conselho do Estado? A pregura é... Porque talvez esse aí possa servir até de modelo... Já serve de modelo... é... Então, poderia se pegar e não se o conselho na peculiaridade que ele tem... Já serve de modelo para os demais? Já serve de modelo, aí ele fica de modelo. Processo 13 da pauta, processo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, número 200, 000, 037407, barra 2014, traço 95. Interessado, Francisco Breno Barreto Cruz, Procurador do Trabalho. Assunto, acompanhamento de estágio probatório, 18º concurso. Relator, conselheiro Gustavo Hernani Cavalcante Dantas. Revisora, conselheira Ivana Alcineadora Mendonça Santos. Falava relator. O voto. Presidente, a emenda é igual aos outros, então o modelo seria esse, pormenorizada a demonstração, por exemplo, do curso de ingresso e vitaliciamento, relatórios eletrônicos bimetristrais, das fichas de avaliação objetiva e da manifestação do Corregedor-Geral, de que o membro manteve comportamento pessoal e profissional compatível com a dignidade da instituição, voto pela aprovação do estágio probatório e pela vitaliciedade no cargo de procurador do trabalho, quanto do termo do respectivo prazo. Seria o entendimento para todos. Esse processo tem uma peculiaridade que eu pedi para destacar, é porque o colega ficou afastado 100 dias por licença de saúde. e como tinha aquela questão que a gente estava botando no outro, eu fiquei em dúvida e estou destacando só por causa disso. Mas eu dei um despacho, eu pedi para a Corregedoria certificar o período de afastamento, ela certificou e eu dei o seguinte despacho, por isso que eu votei pelo Vitória S. sinceramente. Retorno aos autos da Corregedoria com a certificação de que o estagiante no período do estágio ficou afastado por 100 dias, 92 de licença para tratamento de saúde e mais 8 em razão de casamento. Foi registrado também o gozo de 90 dias de férias. Não obstante o acima referido, verifica-se não haver nos autos, diferentemente do precedente citado no despacho anterior, que é aquele da doutora Ivana, missão a que ditos afastamentos tenham impedido ou prejudicado a que se procedesse a escorreita avaliação do estagiando pelo Corregedor Geral do MPD. Que a gente naquele outro processo a gente entendeu que tinha prejudicado porque seria uma avaliação que prejudicaria ele porque ele perderia esse prazo. Assim, tendo em vista a manutenção da avaliação ótima registrada em todos os relatórios encaminhados a esse conselho, ratifico a minuta de voto de Folhas. Então é só essa questão, essa tem essa diferenciação que ele ficou afastado num período longo por licença de saúde, mas eu não estou levando em consideração porque aquele precedente ficou específico para o caso em que isso fosse dito pela Corregedoria que estava prejudicando esse salto. Então é só... Reusora? Jaco. A divergência? É o resultado que eu proclamo? Senhor presidente, tem um destaque. Um destaque com a senhora ali. Na verdade me ocorreu só agora, então eu não tive oportunidade nem de falar nem com a conselheira relatora e nem com o conselheiro revisor. Trata-se do processo 21 da pauta, processo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho número 2000-000-037-430-2014-31, interessada Lidiane Machado e Silva, procuradora do trabalho, assunto, acompanhamento do estágio provatório 18º concurso, relatora, conselheira Cristina Aparecida Ribeiro Brasiliano, revisor, conselheiro Rogério Rodrigues Fernandes Filho. O que acontece neste caso é que a colega Lidiane, ela não fez o CIV junto com a sua turma de Lico Santos, a época, porque ela imediatamente tomou posse e saiu em licença maternidade. Mas ela está realizando agora, junto à escola, uma equivalência de CIV que está prevista para terminar no comecinho de agosto. Está tudo regular, eu posso atestar isso, então eu não vejo problema em julgar o processo dela, mas eu gostaria que constasse esta ressalva. Eu acho que até porque de fato eu já fiz essa ressalva no meu voto, eu coloquei na conclusão que a procuradora cumpra o requisito obrigatório do curso similar ao CIV. Isso está no meu voto. Tranquilo? Então podemos votar esse já para tirá-lo de volta, que é diferente? Acho que pode entrar no bolo todo. Então no bolo todo mundo. Esclarecido aqui. Então, acho que podia apregoar o processo tal ao tal, não precisa nem falar um por um. É possível, Anil, tal ao tal. Então, apregoados, apregoa esse processo, do número 3 da pauta, processo, Conselho Superior do Ministério do Trabalho 00, 000, 037-383-2014-74, ao número 31 da pauta, processo, Conselho Superior do Ministério do Trabalho número 2, 00, 000, 037-425-2014, braço 77, todos dizendo respeito ao acompanhamento de estágio probatório, 18º concurso, ressalvado, o processo número 13 da pauta, que já foi julgado. Então, apenas para nós emprestamos uma solidariedade a um momento muito importante para os colegas, que têm o seu vitaliciamento confirmado, e eu falo de um por um dos nomes dos colegas, que ficam aprovados no estágio probatório e vitaliciados a proteção deste Conselho Superior do Ministério do Trabalho, os colegas, Aline Riegel Wilson, André Canuto de Figueiredo Lima, André Magalhães Pessoa, Antônio Pereira Nascimento Júnior, Bradiane Farias Ribeiro Lima, Sibeli Cota Senac Napoli, Cláudia Fernanda Noreler Silva, Diego Catelan Sanches, Dirce Aparecida Fernandes Oliveira, Fernando Henrique Ferreira Santos, Francisco Breno Barreto Cruz, Jeziqueli Bonfim de Santana, Gustavo de Menezes Sonto Fritas, Jéssica Marcela Schneider, Laura Freire Fernandes, Léa Emily Maciel Jorge de Souza, Lincoln Roberto Nóbrega Cordeiro, Luciano Aragão Santos, Lidiane Machado e Silva, Liz Sobral Cardoso, Marcel Bianchini Trentin, Mariana Casagrande, Marta Diverio Cruze, Paulo César Antun de Carvalho, Piero Rosa Menegazzi, Rafael Fábio Cavalcante dos Anjos, Rafael Fábio Cavalcante dos Anjos, Safira Mila de Araújo Campos, e Verena Vieira Sanches Sampaio Borges, Rafael Forest Pegou, Obrigado. Então, eu parabenizo em nome do Conselho Superior Ministério Público, todos os colegas que alcançam agora a vitaliciedade com votos de sucesso e que continuem as suas caminhadas na nossa instituição no sentido de promover o bem comum e a preservação da ordem jurídica trabalhista. Eu creio que eu falo o nome de todos. A NPT também, por favor. Da NPT também, ouvidoria. Então, Conselho Manojo. Senhor presidente, é a respeito daquele prazo que eu ia articular na sessão extraordinária e a vossa excelência disse que seria próprio fazê-lo na sessão extraordinária. A extensão do prazo da Comissão de Mediação. A Comissão de Mediação pretende que esse prazo seja estendido até o dia 30 de outubro e esse conselho havia concedido o prazo 30 de julho. Porém, a comissão decidiu por quatro audiências públicas, consulta pública e não houve e não há efetivamente tempo suficiente de acordo com esses procedimentos escolhidos pela comissão para o dia 30 de julho. A comissão, então, deliberou o requerer a este conselho prazo até o dia 30 de outubro. Há alguma divergência com relação ao seu abastecimento do prazo? Apenas, senhor presidente, isso vai contar como outro ponto extra-pauta para constar como extra-pauta. Depois pegamos o número do processo direitinho e isso consta como extra-pauta. Tá certo. Conjudou? Tem noites? Sim. Não, só para dar notícia, porque eu estava em ponto, eu estava no julgamento de contato com o coagidor nacional e ele justamente me retomou por telefone, por isso que eu tive que me apresentar para atendê-lo. O que acontece é o seguinte, em relação ao processo que de acompanhamento do doutor Renato, ele acha que não teria problema de referir. Acontece que nós temos a notícia que foi encontrada pelo conselheiro Manuel Jorge de andamento ainda de atendimento de privilégio e se trata de outro caso. Um caso que até me recordo... Então não é o mesmo daqui? Não, é uma denúncia de uma deputada de Cital num caso em curso lá na região e que eu inclusive decidi como corredor arquivar intervenindo que não havia irregularidade. Mas parece que o recurso ao CNP em relação a isso então o que está em trâmite atualmente é esse recurso de outro caso. Então, embora o coisador tenha dito que se fosse em relação a esse caso não teria problema de dar um afastamento porque se depois eles entendessem de revisar com a nossa decisão aqui do nosso conselho seria outra situação mas tem esse desnogamento que... Bem, com essa informação eu trago o processo de novo para o julgamento. Eu vou me ferir. Não, porque é outro e esse está em vigor. Tem recurso. Até julgar o recurso não vai... O coisador não pode arquivar mais. O recurso da denunciante parece. foi arquivado... É, mas tem no processo que a gente está em uma... Não, é... Não, não. É que ele tem desativado. A bola está com o PGT. Bem, se não quiser trazer não tem problema nenhum, mas eu vou seguir o que está na resolução. Já informo. Eu não vou descumprir a resolução do próprio Conselho que eu presido. Não posso. Então... Não, mas aí tem que ver qual é o equivalente, né? Não vê a vez com qualquer do administrativo, né? É por isso que eu falei. Se quiser a gente vota não tem problema nenhum. Gente, o processo foi julgado hoje. A gente já foi julgado. A chave é de justiça. E quem está se pedindo a cumprida. A questão está cumprida para ver se essa se a gente se tiver cumprida a dílice. Senhor presidente, o processo já foi julgado. Vai caber a vossa excelência. Esta secretaria vai pedir informações ao CNMP e vai encaminhar a vossa excelência para a decisão. se ninguém chamar o feito a ordem é o resultado da proclamada. Então, fica encerrada a sessão. Eu agradeço a presença de todos os colegas, os colegas que nos assistem pessoalmente e os colegas que nos assistem pelo sistema de intranet. e os colegas Obrigado.